Essa eu conheço, essa é da minha época. Acordar de manhã e ver TV Globinho. Essa é louca, hein? Essa é louca, essa é louca. Bonita demais essa música, velho. Também, mano, na boa, na boa. Só a música mesmo. O desenho não é lá essas coisas também, não. Nunca gostei de Dragon Ball. Porque eu sou apaixonado por Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball. Ah, é uns 10 anos pra acontecer qualquer coisa. E quando acontece é super rápido. Não, não. A música é muito louca. Tá ligado? Dragon Ball, ó a música. Ó que bonita essa melodia, ó. Ó. Música Bonito Sabe o que é mais bonito? Mais bonito é isso aqui Música 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 Chegou Música 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 Mano, é sério mesmo, mano Pega esse final de ano pra comprar uma cadeira, mano Ou eu vou fazer uma reclamação diretamente do NH, mano Tá parecendo o filho do Bolsonaro com esse cabelo aí lambidinho pro lado Tô, mano Parecendo o Renan Bolsonaro Renan Bolsonaro Você não vai dar o botico não, né? Tem preconceito? Não Se você der o botico, filho, é o seu botico Entendeu? Só faltou o bigode Se você quer dar o botico, você dá o botico, mano Não é, mano, é porque quem tem cabelo liso é foda, mano Isso aqui é um país livre, mano Cabelo liso Quem tem cabelo liso é foda Você joga, mano, você vai tomar um banho Você joga pro lado dessa porta Você joga pro lado Ele fica caindo Ele fica caindo nos olhos Cabelo liso é alta fita, mano Ó Cabelo liso, né? Que merda, hein, mano? Cabelo liso é foda Eu falo, mano Eu preferia meu cabelo carequinha Atrapalha, né? Atrapalha, mano Cabelo liso atrapalha Parece que você quer ser um mauricinho É Você toma um banho, velho A água bate e entra no cabelo Né? Isso aqui Isso aqui é água Isso aí, isso aí Bate e sai fora A água fala, vixe Isso aí é impermeável A água, vixe Cabelo blindado É o cabelo blindex O cabelo blindex, tá ligado? Aí fica caindo assim Você fica meio picadilha de Tá ligado? Ó que bonito, ó Ah, vamos aí Você fica me gritando aí Pra ficar meia hora Tocando cavaco Corda nova, filho O som tá bonito desse jeito Porque é corda nova, né? Comprei cordinha nova São Gonçalo Só compro São Gonçalo, hein, mano? São Gonçalo é a melhor corda que tem Não é nem comercial nem nada, tá ligado? Melhor corda mesmo Janine, é boa? É boa São Gonçalo é 10 vezes melhor Entendeu? Desde o tempo que eu tinha o meu Delvec São Gonçalo é a melhor, mano Você é a última resenha do ano? É a última resenha do ano, mano Então deveria ser a retrospectiva, né? Retrospectiva dos resenhas Retro é a retroescavadeira Tipo a retroescavadeira É a retroescavadeira A perspectiva Tá ligado? Hoje é a última resenha do ano, mano Porque a partir de semana que vem Eu estou de férias, mano Só volto em janeiro É, férias Entre aspas, né? Se você não tá de férias É férias de resenha E férias da minha live normal, mano Mas aí No máximo eu vou ficar de férias Por 3 dias Eu garanto Eu garanto um videozinho por dia ainda, mano Você vai falar assim Pai Um videozinho por dia Dá pra garantir Esse bagulho é bom Grava, o senhor grava? Um videozinho por dia Tá ligado? Quando eu estiver aqui Eu também, mano Eu dependo das coisas que aconteçam Tá ligado? Eu dependo das coisas que aconteçam Oxe, mas os deputados votam o bagulho da praia, não é? Não foi uma vez isso? Vereador, votou o próprio salário Votou o próprio salário Dois ainda Não foi nem um só Dois Votou o próprio salário da praia Por que eu não posso mandar um video da praia? Estavam os dois na praia, velho É, mano O Brasil é isso, mano O cara vai votar no bagulho lá, na câmera Olha lá O Latreo está fazendo uma ótima pergunta aqui Qual é o negão? O Latreo, o amigo do Latreo Que no caso é o Terry Crews, né? Que faz aquele delegacia A Brooklyn Terry Crews é o pai do Chris Que é o Latreo Você falou o Latreo? O Latreo é o Terry Crews Ah, tá Entendi você falando que o cara do Brooklyn Nine Brooklyn Nine Também é o pai do Chris, que é o Latreo Que é o Terry Crews Só que quem morreu foi o amigo dele lá do Brooklyn Nine O negão é o que faz o delegado Isso, exatamente Eu achei uma bosta esse seriado, velho Nunca assistiu o Brooklyn Nine O Jamal assistia esse seriado Um dia eu pare... Você assistiu tudo? Tudo, tudo Ele respondeu tudo, né? Não, mas o que eu vejo... Eu vejo mais pessoas falando do Brooklyn Nine Do que do The Office Não sei se é porque o The Office é antigo, né? Puta merda, velho Uma merda Um monte de gente fala do Brooklyn Nine Eu achei uma merda Eu assisti uma vez e falei Nossa É que eu já mal gosto dessa merda Eu tenho preguiça O Jovem Sheldon é muito louco O Jovem Sheldon é foda O Jovem Sheldon é da hora O Latreo tá perguntando aqui Qual é, negão? O senhor nunca contou o motivo de ter começado a andar de skate? Eu compartilhei Quando eu era pivete, mano Quando eu era pivete Eu nasci em 79, tá ligado? Senta pela... Ali pelo ano ali de 87, 90 Eu quis andar de skate Quis muito Quis muito mesmo andar de skate Mas a minha mãe botou que eu não ia andar de skate Por quê? Porque naquela época Skate era coisa de maloqueiro Mas não era um maloqueiro do tipo Só maconheiro Era um maloqueiro pique-crime, tá ligado? Porque aqui em São Paulo Um prefeito que a gente tinha na época Chamado Jânio Quadros Ele proibiu o skate em São Paulo Mano, quando eu falo proibir Eu não tô falando proibir, proibir mesmo, mano Tipo, você tá com o skate na mão A polícia prender seu skate Tem fotos, mano Da delegacia cheia de skate Então, proibiu no Ibira Proibiu em vários lugares Então, você tava em São Bernardo Você podia andar de skate Em outra cidade Você tava em São Paulo Você não podia E aí, pra quem é mais velho, né, mano Vê um prefeito falar assim Ó, isso aqui está proibido por lei Como que o cara vai ver isso? Ele vai ver como Meu Deus, o meu filho O meu filho Tipo, que nem os caras hoje não usou, né Tipo, o que que você acha do seu filho Ficar viciado em Twitter Então, naquela época era a mesma coisa O que que você acha do seu filho ser skatista? Não, pelo amor de Deus Meu filho, não E aí, pra acabar de ferrar O que que acontece? Era muito comum, naquela época Você ver o moleque que tava quebrado Merda você tá fazendo Tá compartilhando Tá ligado? Porque quando você vê o O moleque que tá aprendendo a andar de skate Ele se quebra muito fácil Você imagina isso nos anos 80 Que todo mundo tava aprendendo a andar de skate Não tinha alguém pra dar um salve, né Falar, ô moleque, faz isso, faz aquilo Não A pessoa simplesmente subia em cima de um skate E achava que podia sair por aí Como se fosse uma bicicleta E ela subia e já caía Quando ela caía, pum Braço quebrado Aí você trombava alguém com o braço quebrado E aí, mano, você quebrou o braço como? Ah, andando de skate Que nem hoje a gente tem o moto, né Toda hora que você vê alguém machucado Você pensa o quê? Moto Tá ralado? Moto Tá machucado? Moto Aí, antigamente era o skate Minha mãe me proibiu Não me deu um skate nem fudendo Como eu já falei aqui várias vezes Eu tive todos os brinquedos da época Tá ligado? E o skate eu não tive E aí, quando eu comecei a mexer com sucata Comecei a trabalhar com sucata Chegou um dia um skate na sucata Eu já tinha ferro velho O Kaique devia ter uns 5, 6 anos Mais ou menos Acho que um pouquinho mais velho, né, Kaique? Uns 7 anos, sei lá, mano Mas, na verdade, eu não lembro dessa história não, mano Aí o skate chegou aqui E aí eu pensei assim Pô, vou dar esse skate pro meu filho, né Porque eu me via já como muito velho pra andar de skate Eu já tinha lá os meus 23, 24 anos Aí o Denis, que trabalhava comigo nessa época O mano lá da vila, lá, trabalhava comigo O Denis era skatista e falou assim pra mim Pô, negão, se você quiser eu ensino o Kaique O Denis era skatista? Pra caralho O Denis era skatista O Bega era skatista O André era skatista Os caras ainda andavam de patins? Também Mas naquela época quem andava não andava no outro também Um ou outro que andava só naquilo Mas o Denis andava pra caralho de skate O Denis, o Bega, o Mário não O Mário era mais patins Mas o André, tá ligado? Eu andava de skate também E aí o Denis falou Mano, se você quiser eu ensino Aí eu falei assim Não, vamos fazer o seguinte Eu acho que esse tipo de coisa o pai tem que ensinar o filho Então, você me ensina os bagulhos E eu ensino o Kaique Por que o senhor não andou de patins? Muita gente andava naquela época Eu andei de patins É que eu quase morri Aí eu deixei quieto Abortei a missão Um monte de gente mesmo na minha rua andava de patins Porque o patins eu ganhei Olha como é doido isso Sua avó me deu um patins E aí eu quase morri Teve tudo também, né? É Teve tudo também Patriarcado Já percebeu? Patriarcado Tudo do pai teve Eu tive um patins Não, pera Deixa eu contar a história do skate Eu já conto do patins Aí, mano O Denis começou a me ensinar Naquela época, mano Eu emagreci uns 20 quilos, mano Porque eu chegava aqui de madrugada Pra andar de skate, velho De madrugada eu tava aqui na Nanéria Andando de skate Aí eu comecei a ensinar o Kaique O Kaique começou a andar Mas o Kaique não curtiu tanto Já eu curti Aí chegou uma hora em que eu falei Pô, tô praticamente obrigando o Kaique a andar E aí eu parei de obrigar o Kaique a andar E eu continuei Continuei andando E tô aí até hoje, tá ligado? Depois o Kaique voltou Mais velho Ele já tinha uns 13 anos Jamal já era nascido Andou pra caralho até E cortou de novo Olha, depois ele parou de andar de novo Tem duas fases na minha vida É, o Kaique teve duas fases de skatista O patins foi o seguinte, mano Na Vila Prudente tem o viaduto Pacheco Chaves Viaduto Pacheco Chaves Eu ganhei o patins Porque eu falei Ah, mano, se eu não tenho skate Eu tenho patins Eu já andava de carrinho de rolê Engraçado, né? Eu podia descer aqui a ladeira Daqui do Cambuci de carrinho De rolemã Mas não podia andar de skate Eu podia andar na rua de patins Mas não podia andar de skate Tipo, olha o raciocínio, né? E até hoje minha mãe embaça Com eu andar de skate, né? Pra você ver como isso pegou nela E aí, mano Eu ganhei o patins Aí o Peninha Vocês não vão saber Porque o Peninha Ele é um compositor famoso Pra caralho e tal E o filho dele morava Perto de mim Eu conheci o filho dele E aí nós trocando ideia Um dia, mano Aí eu falei pra ele assim Pô, Peninha Vamos... Na verdade Até hoje eu não sei Se ele era filho do Peninha mesmo Mas ele tinha esse apelido Porque a galera falava Que ele era filho dele E aí ele falou assim pra mim Não, mano Ele já andava Andava mesmo Tipo, pra caralho Já de andar na rua e tal Entendeu? E ele Tinha o patins até Mais da hora O meu era aquele patins Meio... Nem tão ruim Nem tão bom Aí a gente começou a andar E eu comecei a pegar a manha Comecei a descer Descer a minha... Comecei a andar na calçada Consegui Andei na parte reta Consegui Andei na pracinha Consegui Aí eu falei Ah, vamos descer a rua Consegui E a gente foi andando Andando, andando Andando Até que a gente chegou Ali no Ipiranga Ali do outro lado do Ipiranga Aí ele falou Ah, vamos voltar agora Beleza Vamos voltar como? Ah, vamos agarrar no ônibus E vamos voltar Pô, como não? Já vi o Peninha fazer isso Várias vezes Já vi outros caras Fazer isso É uma boiada Basta segurar o fundo O para-choque do busão E soltar quando o busão parar Parece fácil? Parece fácil Mas quando eu subir, mano O que que acontece? Eu não sei até hoje Se o motorista viu a gente E acelerou Mas, mano A gente engatou no farol A gente meio que atravessou A Avenida do Estado E ele começou a subir O viaduto do... Sabe que viaduto é, Jamal? O viaduto do shopping Ah, sim O shopping da Moca Sim, sim Tá ligado? E ele começou a subir o viaduto, mano E aí ele acelerou No meio do viaduto Sabe Todo viaduto tem uma... Ele não é uma coisa só Já reparou? Ele tem uma espécie de canaleta Assim Como se fosse um... Eu não sei explicar aquilo Mas ele tem um vãozinho Mano Naquele vãozinho Foi a minha primeira perna E eu comecei a andar de lado Então uma perna ficou assim A outra ficou de lado E eu aqui, mano Agarrado, mano Tá ligado? Pedindo a Deus Uma segunda chance, mano Passou um outro buraco, mano Minhas duas pernas Foi pro chão Tá ligado? E o patins começou Meio que a esquentar Sair tipo fumaça E o Peninha? Não, o Peninha tava pampa O Peninha tava... Ele era pró, cara Eu não, mano A burrice foi minha Tava eu e o Peninha Tinha mais um outro moleque Que eu não consigo lembrar quem era Eu fui o único Eu escorreguei os dois, mano E aí o busão Graças a Deus Parou no ponto de ônibus Que tem no final desse viaduto, velho Quando ele parou Eu soltei, mano Quando eu soltei, mano Minha mão começou a fazer assim, ó Tá ligado? Porque eu falei, mano E eu falei, mano Eu não posso soltar isso aqui, mano E eu agarrei assim, ó Agarrei aqui, ó O para-choque, tá ligado? Eu começo assim Começo aqui, ó Tá ligado? Pô, mó estiloso Que você tá segurando, né? Uma boiada E o Peninha tava tipo Sabe aqueles caras que andam assim, ó? Tipo, tá ligado? Ele agarrado no busão Mas assim, ó Tipo, zoando E eu aqui, ó Ah, tá ligado? Quando, mano Passou Quando passou nessa valeta Minha primeira perna foi Eu fiquei assim, ó Tá ligado? Quando eu fiquei assim, mano O para-choque não é assim, ó Como se fosse um C Mano, imagina o cara Ali eu grudei, mano Ali eu grudei Tinha um carro atrás, mano Tinha um carro atrás da gente Eu grudei Eu grudei, mano No que eu grudei aqui, velho Eu fiquei E tipo assim Um patinho estava certo E o outro estava de lado Comendo as rodas, tá ligado? Você vê como Naquela época O senhor podia ter virado um meme Se fosse hoje em dia Se fosse hoje em dia Não, se fosse hoje em dia Já era Eu tava famosaço Mano, eu grudei aqui, ó Tá ligado? Eu grudei aqui, mano E eu fiz assim, ó Eu trouxe o para-choque Pra perto e fiquei, mano E quando eu vi Minha outra perna foi, mano E as duas começou a comer assim Eu falei Meu Deus do céu, mano Esse assolto vai comer as rodinhas E vai chegar no meu pé, mano E quando chegar no meu pé Porque eu não tenho onde me pendurar Tá ligado? Fudeu, mano E o carro atrás de mim Tá ligado? E o Peninha falando Não solta Não solta, não solta Tá bom, irmão Obrigado pelo Pelo seu conselho magnífico Aí quando chegou No negócio que eu olhei, mano O Patins tinha zoado Já era Comeu as rodas de meio assim, ó De tipo, chegar no pé Você falou o que, Pavão? Hã? Você falou o que, Pavão? Ah, que eu fui frear e zoou, mano E tipo, ó O Patins meio que não prestava Porque não era de uma marca boa E nunca mais, velho Nunca mais eu botei um Patins no pé, mano Falei, vai se foder, mano Caralho Você tá louco, velho O pior é que um monte de gente Já dava de Patins, mano Na minha rua Mais do que o Kate, mano Não, porque lá na Tiradentes Tinha bonde, mano É, tinha bonde Tinha bonde, mano Na Tiradentes Eles desciam os testes Andava de noite Andava de noite Desciam os testes, mano Até hoje tá tendo Não tá tendo, né? Até a galera que foi Pro lado errado do... Da vida Andava de Patins Andava de Patins Andava bem, viu? Era muita gente E andava bem Até a galera Os caras desciam a minha rua de costa É Era várias bagunhas Se juntavam, se juntavam A maior galera Ia lá pra descer os testes Lá do 81 e tal Sim E era de bando mesmo Tipo, pica umas 30 moleques É, uns 30 moleques Pica uns 30 moleques, velho Era muita gente Não, eu tô vendo os vídeos hoje Do pessoal descendo os testes De Patins Pra aquela rua A zona dos testes Só que tipo assim Patins atingem o limite De velocidade, né? Aham Os mais peba, né? Os mais pica Deve descer mais rápido ainda É, com certeza Mas aí você vê Mano, mas é um picozinho Que você olha assim Não tem freio, irmão Não tem Tipo assim, mano Se deu merda Deu e vai caindo um atrás do outro Isso, vai caindo atrás do outro Vai caindo atrás do outro Então tipo assim Você tem que ser muito pica E chegar lá embaixo, tá ligado? Não sei se é pica Pra quem anda de patins Mas dá um certo Cua na mão, mano Porque assim Você tem as bases Pra fazer ele perder velô Que nem o skate Sim Sei lá O skate tem os esquemas Que você faz Mesmo sem pôr o pé no chão Ele não freia Mas perde a velô Sim Tá ligado? O patins também tem isso daí A roda de lado assim Que você mata a roda do patins Também fazendo isso É pra emergência, né? Você tá numa emergência Sem jogar a roda de lado Que é você ou a rodinha, né? Mas não é pra você frear normal assim Você tem os esquemas Junta de dilatação Obrigado, Luiz O Luiz falou aqui o nome Que eu esqueci o nome É junta de dilatação Mas você é louco, mano Quase fui pro saco Por isso que eu não ando mais de patins Mas o skate, mano Ó Eu já zoei o joelho Eu já torci os dois pés Eu já zoei os dois Meus dois cotovelos são zoados Tá ligado? Os meus dois pulsos são zoados Eu já me machuquei Até umas horas de skate E continuo andando Mas skate eu andei, mano Não consigo parar, velho Eu tinha 6, 7 Que nós ia lá pro 65 De vez em quando Isso, lá no 65 Aí depois eu voltei um pouco Quando o Jamal Voltei e andei pouco E depois teve uma vez Que eu tava com uns 12 anos Eu acho Uns 12, 13 anos Que eu falei Ah, não, o pai quer ir andar Aí o senhor me foi Eu tenho certeza, mano O senhor foi lá Montou um skate Eu fiquei uns 3 anos andando Foi um pique baguinho De temporadas, tá ligado? Temporada, mano Mas essas 3 temporadas da minha vida Esses 3 anos Foi os anos que eu mais andei, mano E a todo final de semana, mano Qualquer pista que o senhor ia Eu ia Nessa época foi da hora, mano Aí depois você vai crescendo Porque na minha família Todo mundo joga muito futebol, mano E eu nunca fui bom, bom Em nenhum esporte Melhorzinho Eu fui no skate Melhor do que no futebol ainda Aí depois... Foi mesmo O Kaique andou bem, mano Eu andei bem O Kaique andou bem, mano Se eu levasse, tipo... Pelo menos no Boa Ele teria... Se levasse a sério É, se no Boa Levasse a sério Eu andaria igual o Renan lá É, eu andaria igual o Renan Eu andaria igual o Renan Não daria pra correr um campeonato Mas também não faria feio Não faria feio Tipo assim, chegaria em qualquer pista E faria legal, tá ligado? Faria, andaria legal Andaria legal em qualquer pista Mas, fora isso Ó, Savoia tá fazendo Savoia Palestrina Com esse nome também é foda, hein, Savoia Savoia mandou aqui, ó Pensa, pai Deus te abençoe Eu peço um conselho De uma situação que ocorreu Um cara mexeu com a minha namorada Na academia Mesmo ele dando... Mesmo ela dando um fora nele Eu quero tirar a satisfação Por quê? Tá ligado? Bom, eu vou explicar uma situação pra vocês Tá ligado? Porque vocês ainda são moleque ainda Isso acontece mais com moleque, mano Acho muito difícil isso acontecer Com homem, com homem, tá ligado? Mas quando você é moleque, mano O que que acontece? Você tá com a testosterona a mil E às vezes você não pensa nas coisas, tá ligado? Por isso que eu falo que Essa situação é mais difícil Acontecer com o homem já Mais velho, né, mano? Vamos supor Você tá numa academia Vou dar a diferença do homem mais velho Do homem mais novo O homem mais velho, mano Ele tá na academia, pá E ele viu uma mina Entendeu? Provavelmente ele vai tomar o cuidado De perguntar se ela tá com alguém Se não tá Mas vamos supor que ele seja esse cara Que não toma esse cuidado, tá ligado? E aí ele vai lá Mexe com a mina, mano Provavelmente ele vai pedir desculpa pra você, mano Tá ligado? O cara mais velho Ele vai pedir desculpa pra você Porque ele vai voar Irmão, foi mal Ele não pede nem pra mina Ele pede pra ele O cara, tá ligado? É igual É igual, por exemplo Se ele For falar alguma coisa pra mina Ele não pede desculpa pra Ele pede desculpa pro cara, mano Tá ligado? Essa situação já é mais comum Agora, o moleque Ele já tá com a testosterona a mil A irresponsabilidade também lá a mil Então o que que acontece? Não acho... Pra mim você tirar satisfação, mano A fita é a seguinte Você aguenta com o cara? Que essa é a ideia? Vale a... Você aguenta com... Vamos pegar as possibilidades Vai O cara foi lá Mexeu com sua mina Entendeu? E o mexeu com a sua mina Tipo, deu em cima dela Tá ligado? Aí a mina mandou Ah, eu tenho namorado Pra mim já morre a história ali Entendeu? Vamos supor que o cara insistiu Entendeu? Vamos supor que o cara já viu você E pá, não sei o que O cara insistiu Aí ele já tá sendo folgadão pra caralho A minha pergunta é sempre a mesma Tu aguenta com o cara? Tá ligado? Se tu aguenta com o cara, mano Tira a satisfação com o cara Eu... Eu, hoje em dia Meu conselho seria assim Mano, descobre primeiro Quem é esse filho da puta, velho Tá ligado? Porque às vezes você não dá um real pelo cara E o cara é ladrão O cara é polícia O cara é doido E você olha pro cara assim E você não dá um real pelo cara, mano Tá ligado? Então, é esses bagulho que você tem que pensar, mano E aí você vai lá Tira a satisfação com o cara Mostra pra sua mina que você é macho pra caralho Sua mina provavelmente vai achar isso idiota Porque por incrível que pareça, mano A maioria das mulheres acha, velho E se ela não acha Ela já não vale a pena Né não? Se ela já não... Se ela achar isso da hora Você ir lá tirar a satisfação Tá, tem diferenças também Essa aqui foi a sede, né? A sede não o cara mexer Mas tipo assim O cara chegar e dar um tapa na bula dela É E você tirar a satisfação na hora Falou, irmão Tá maluco, cara? E tal, não sei o quê Acho que depois é válido também Não, mas será? Ah, mano Caralho Não, tô falando pra mina Não, não, tô falando em relação a mina Não, tô falando em relação a você Ah, não, não, não É, você é válido Mas tipo, a mina Como a mina vai olhar isso também Tá ligado? Mano, por dentro Não dá na... Não tira satisfação na frente dela também É Outro bom conselho também Porque, mano, por dentro você vai se sentir meio merda Você vai se sentir meio merda, mano É, tá ligado? Você tem que tirar isso de dentro Você tem que tirar de dentro, mano Mas tipo, ó Não uma coisa banal, velho Um conselho, mano Tá ligado? Você aguenta com o cara Não, é porque se só a mulher é bonita Só não vai ser a primeira e nem a última Exatamente, mano Tá ligado? Se só a mulher é bonita, mano Aí também você tem que também Aí você tem que relevar também Uma coisa é o seguinte, mano Uma coisa é o cara que não te viu Outra coisa é o cara Quando eu falo não te viu Assim, ó O cara foi lá Sua mina passou Você viu o cara olhando pra bunda dela Mas às vezes, mano O maluco não te viu, tá ligado? E outra coisa Tem que lembrar que se fosse você também Talvez fizesse Tá ligado? Tensa nisso também, né, mano Mas tipo assim O foda é, por exemplo Você tá com a mina O cara tá te vendo E o cara mexe Ah, negão Eu não aguento com o cara, mano Aí, mano Tá ligado? Você tem que entender outra coisa também Vale a pena você tirar essa satisfação? Se você achar que vale, fio Pega uma barra de supina E dá no cara Tá ligado? E aí? Tá disposto a fazer isso? Tá disposto a acabar com o seu réu primário? Porque é essas contas Que você tem que fazer A conta quando você é homem é essa Por isso que eu tô te falando Que quando o cara já é homem A atitude dele é outra Mesmo ele sendo um cara Meio folgadão, mano Tá ligado? Ele tá sóbrio Quando ele tá Que o cara bêbado também Ele foda-se, né? Mas quando ele tá sóbrio Ele vai fazer essas contas Tá ligado? É porque hoje é assim, mano Hoje poucos moleques Tá tendo respeito A maioria dos moleques Tá igual meu pai na infância Tá ligado? É, mano Estão tudo Bando de moleque otário Igual o senhor era Tá com a testosterona lá Não tá Porque o senhor mexia Com mulher casada também, mano É O senhor era assim, mano O senhor era um cara Que o inscrito Queria dar na cara Tá ligado? E eu não tenho arrependimentos não, mano E ele é Mas caras igual eu Caras igual Agora vamos meter o moralista Você vê esses caras que metem o moralista É um puta cuzão Que tá pegando As mulher que não devem Caras igual eu Mano, nem mexe com uma mina Se não souber Pelo menos o paradeiro dela, velho Tá ligado? Se for de academia Piorou, mano Piorou Se é que no 21 Você ficar mexendo com mulher em academia Eu tô ultrapassado pra caralho Exatamente E na rua Só se você conhecer Passa E você dá uma zoada Agora se você tem o mínimo de chance Dela namorar Filho, às vezes eu só dou uma olhada Porque também o cara não é de ferro Mas mexer, mano Mexer não dá mais nada Olha um bagulho que eu falo, mano Da diferença de lugar para lugar Por exemplo Na nossa academia, mano Uma mulher entra lá pra treinar Ela é um macho, velho É Todo mundo enxerga ela como um homem, mano Tá ligado? A gente não dá nem um olho Um homem que eu não tô afim de nem de ajudar Um homem que eu não tô afim de fazer nada Um homem fedendo Um homem do tipo Foda-se ele, velho Um homem fedendo e chato ainda É aquele homem que você não dá nem atenção, mano Exatamente É um homem que Ô, põe pra carregar aí, mano Senão eu vou esquecer Põe pra carregar aí A maioria das minas é assim, mano Tanto que tem mina Que às vezes pode estar fazendo um bagulho Eu não sei na academia da Cleide Que já é academia que você tem que tomar banho Antes de ir, tá ligado? Aí eu não sei como funciona essas academias, mano Mas a academia que a gente treina mesmo Onde é a galera mais velha assim, mano De vez em nunca lá Chegam as mulheres lá pra treinar Pra mim elas são tudo mais machos Que os homens que já estão lá Tá ligado? Tipo, a gente não quer nem saber quem é o Tanto que, mano Quando a Cleide treinava com a gente Tá ligado? Era comum o cara Qualquer coisa assim Que fosse relacionada a ela O cara falava comigo, mano Ela ficava puta com isso Lembra, Kaique? Que ela falava O que é isso agora? Nós somos muçulmanos agora? Que o cara não tá me enxergando Que eu falava, mano É respeito, caralho Quando é respeito O cara não fala com o tipo Agora é uma pergunta boa Como que é o nome dele que fez? Foi o... O Simas O Simas Turbo Não, esqueci o nome dele, caralho Deixa eu ver aqui, ó É a mecânica do Simas? É o Simas É a mecânica do Simas? É o Savoia 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 falou isso Savoia Só que o senhor tá na mesma situação do Savoia Cleide faz academia sozinha Isso Faz musculação, no caso, né? É Faz musculação sozinha Numa academia onde o senhor não vai Mas é do lado do prédio do senhor Se a Cleide chega e fala Nossa, o cara mexeu comigo hoje Acredita? Acredito Acredito Isso é bonita, caralho É bonita Isso é gostosa Uma hora vai acontecer Tá ligado? A diferença, mano Vou explicar pra vocês Como seria comigo, mano Vamos supor que o cara foi lá Mexeu com a Cleide A Cleide, mano É do tipo mulher pé duro, tá ligado? Ela não dá nem as horas E se o cara mexer de novo Ela vai lá e vai falar com o cara Se ela se sentir incomodada o suficiente Dela vir falar comigo Ela vai falar assim Tá acontecendo isso, isso e isso Aí no outro dia eu já tô lá, mano Tá ligado? No outro dia eu já tô lá, mano Eu falo Quem é o cara? Eu olho pro cara Eu não aguento com o cara, mano Eu já passo pelo cara com a barra na mão, velho Fala, irmão Na moral Tá acontecendo isso, isso e isso É isso mesmo? Se o cara falar Ih, mano Bate primeiro Pergunta depois, velho É isso, mano Você tem que estar aberto às suas consequências, mano Tá ligado? Tem que estar aberto às consequências Você olha e você calcula, mano É o que acontece na nossa academia, mano Tá ligado? Todo mundo lá já é mais velho Todo mundo já fez merda na vida Todo mundo já apanhou da vida Todo mundo já apanhou Todo mundo só tá lá pra malhar Todo mundo já entendeu as consequências da vida Então por isso que quando uma mulher treina lá, mano Pra gente, mano Ela é tanto homem quanto qualquer outro, velho E é um homem que não quer nem trocar ideia A nossa academia parece uma academia De quem já perdeu o réu primário Exatamente A gente só quer descansar, velho Mas todo mundo lá já perdeu o réu primário E só quer treinar e ficar forte Só isso Fica forte Tá ligado? Não quer problema com ninguém, tá ligado? Tanto é que o maior da nossa academia O maior, que é o Tyson O cara treina de crocs Que ele fala que é papete Ele treina de crocs, mano Ele treina de crocs Ele tem 50 e pouco de braço Ele vai treinar de crocs E, mano, o cara é um ano O cara é, sei lá Parece um ursinho de pelúcia, mano Mano, conversa com você de tudo, irmão Tudo que você imaginar Um cara puta tranquilo Mas imagina esse cara fora do sério, mano Porque esse cara, ele tá tranquilo Porque ele já viveu pra caralho Tipo, ele não se estressa com qualquer coisa Eu vou te falar Isso é coisa de moleque, mano O cara mais velho, mano É muito raro, velho Muito Só se o cara for muito joselito, velho Muito, muito, muito joselito Muito bobão, mano Tipo, não evoluiu, tá ligado? É diferente, por exemplo, na balada Balada é diferente Porque o cara, mano Já tomou umas cachaça O cara tá com os amiguinhos dele Querendo pagar de gostosão Querendo se mostrar Querendo se mostrar, tá ligado? Aí é diferente Na balada é diferente Agora Você tá no ambiente normal Tá ligado? Trampo Busão Academia Mano, é muito raro esse bagulho acontecer Acontece mais com a molecada Porque a molecada, mano A molecada tá bem louca de testosterona, velho A molecada tá... É isso, mano A molecada tá bem louca de testosterona, mano Não sabe de nada e quer saber tudo E quer fazer tudo, tá ligado? Exatamente, mano É isso mesmo É bem isso Exatamente A molecada não sabe de nada e quer saber de tudo, entendeu? Ah, cadê, cadê, cadê Hoje é o último resenha do ano E eu queria dar umas resenhadas só Em coisas que aconteceu esse ano, tá ligado? É isso aí Mano, o engraçado é que o ano Que o mês mais agitado Da internet pra quem grava reaction Pra quem faz conteúdo Certeza que foi esse, mano Esse agora, dezembro Foi Mano, dezembro conseguiu sair o GTA 6 E o Cariani ser o traficante de droga Pois é, o Cariani ser o Walter White O Cariani ser o... Possivelmente Possivelmente, é claro Possivelmente Ele é o cara mais... Ele é o cara mais craque da Iron Bad Falando... Eu vi isso daí Eu achei foda O cara falou que vamos lançar o Maromba Bad Mano, como, mano? Tipo assim, tipo no finalzinho Nos 45 do segundo arrependido do ano, velho É, mano Aconteceu tipo duas coisas do nada, cara Mano, como... O Brasil... Por isso que eu falo, mano O Brasil é uma fábrica de conteúdo, velho O Brasil é foda Você consegue ficar rico gravando conteúdo E esse bagulho do Cariani, mano É mais foda porque assim, mano É porque o Cariani é um cara da hora, tá ligado? Então eu não acho que ele vai querer processar a galera Eu acho que ele não vai dar dessas, tá ligado? Mas, mano Se ele quisesse, velho Um bagulho que eu acabei de ver aqui Mas não rolou, não Se ele quisesse, mano Ele ia fazer o que? Uns... Sei lá Uns 200 pau aí Fácil Só de processo Só de processo em cima de cara grande Eu acho que ele vai processar Não, mas os veículos grandes estão tomando cuidado Quem não tá tomando cuidado É os comentaristas Alguns jornalistas Influenciadores Eu já peguei vários aqui Que falou merda do cara, tá ligado? Que já imputou o crime ao cara Aí é um abraço Aí é um abraço É sem boi Eu li uma matéria, velho Que tava no G1 Que diz que ele... Não é Ironberg É Heisenberg Eu vi uma matéria no G1 Isso aí é engraçado pra caralho Isso daí Eu vi uma matéria no G1 Que diz que ele sabia E tem uma conversa Parece com aquela sócia dele De ou vamos fugir Ou vamos terminar os bagulhos No final de semana Esconder os bagulhos no final de semana Ou vamos fugir Tá no G1 Mas você procura aí Você coloca aí Tá no G1? É... Coloca Renato Cariani conversa Aí vai pra esse conversa Que eu acho que foi com aquela sócia dele Engraçado é que o G1 sabe mais Do que os advogados dele, né? Então, mano Vai caralho Como é que o G1 já sabe de toda essa porra, mano? Sabe mais do que... Se o cara não teve acesso ao processo Tava falando que não teve acesso Cariani fala Cadê, cadê, cadê aqui? Vamos ver aqui no... Pô, devia ter... No Metrópole A Globo é malandra A Globo quer que eu pague ela, velho Aí eu... O G1? É O G1 agora é pago? Tem vez que eu entro no G1 Ele quer que pague, tá ligado? Vamos ver aqui, ó Saiu aqui agora no... No Metrópole No Metrópole Que hora que tá aqui, Jamal? Aqui, ó É... Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, ó Da noite? 8 e 2, da noite Então não saiu agora, carai Tá lendo essa porra direito, mano? É Ó, 12 do 12 12 do 12 foi há 4 dias atrás Há 2 dias atrás Há 2 dias atrás Há 1 dia atrás Ah, então isso aí foi ontem E os caras nem sabem de nada, velho Os caras só tão requentando matéria pra ver... Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Se eu acho... Ah, não sei o que Não sei o que lá, mano Os caras nem tem nada, velho Mano, o bagulho tem que esperar, mano O povo tem que entender, mano O povo tem que entender o bagulho é o seguinte E pegaram conversa dele falando com a mulher, mano É a... Cara, não tem como ser Se você meter uma fake no 10 Mano, se ele falar que ele... Você tá inventando um bagulho desse Isso aí é o processo do marido Se os caras pegam um bagulho dele Dizendo que ele tava querendo fugir, mano Os caras pedem o mandado dele da hora Na hora Os caras já tinham pedido o mandato Coloca no chat aí Que alguém deve ter visto isso daí Os caras já tinham pedido o mandado E os caras... E o... Pô, não tô zoando não, mano E a juíza falou que não Tá ligado? E a juíza falou que não Aonde você viu isso daí? No G1, você viu? Então por que que tiraram ela do ar então aqui, ó Porque aqui ela não tá aparecendo Eu só sei, mano, que eu acho isso o maior vacilo do mundo Vai cair o bagulho do cara de um jeito, velho Saiu no G1 mesmo, isso é real Tem gente pra cair Tá no G1 Essa matéria saiu no G2 João Paulo falou que saiu no G2 Não no G1 Ó, mandei no... Afemaria Descobriram que o... Pronto, descobriram que o Giga tá envolvido Ele aqui, ó Jess Pickman Com o Giga O Tadala daqui a pouco também Tadala também, né Tadala daqui a pouco também O outro lá, o... Tô falando, tô usando o nome O bagulho é a matéria, mano Essa aqui? É É o Instagram, carai Não, carai Mandei agora Você mandou pra outra pessoa, mano Você mandou no Zap? Aqui, ó Ei, carai Chegou, chegou, chegou Aí, mano Tão do seu? Ó, trabalhar no feriado pra arrumar a casa Lê toda a matéria, mano O senhor tem uma mania de ler o bagulho todo embaraçado, velho Tô lendo o título Trabalhar no feriado pra arrumar... Onde que eu tô lendo errado, carai? É porque o senhor tem mania de sair, descer nos bagulhos e lendo Tomar no seu rabo, carai Vamos ver aqui, ó Trabalhar no feriado pra arrumar a casa e fugir da polícia Diz Renato Cariani A sócia em mensagem interceptada pela polícia A PF interceptou trocas de mensagem entre Cariani e sua sócia Que apontam segundo o inquérito Que eles tinham conhecimento do monitoramento feito pela polícia Autoridades cumpriram o mandato de... Anidrol Mandados na Anidrol Indústria química Que tem como sócio É um influenciador, blá 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 Ele nega envolvimento e se diz surpreso com a operação E aí continua aqui Tá, 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 tá Polícia Federal iniciou nessa manhã de terça-feira, dia 12 Operação de blá 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 Tá de sacanagem que a operação se chama Heisenberg Heisenberg Não, eu não acredito que eles falam Não pode ser, velho É uma collab da Reis com a Ironberg A Ironberg, pode crer É uma collab da Reis com a Ironberg Caralho, mano A Reisberg é o nome da operação, velho Contra o tráfico de drogas e desvio de produto químico usado na produção de crack Segundo investigadores O principal alvo é a Adrinol Indústria química de blá 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 Tudo que a gente já sabe A PF interceptou algumas trocas de mensagens entre Cariana e sua sócia Apesar de antigas As mensagens apontam, segundo o inquérito Que eles tinham conhecimento do monitoramento por parte da polícia Um influencer afirmou em vídeo divulgado nessa terça-feira Ter sido surpreendido e biriribororó Segundo a investigação, em uma das conversas, Cariana disse Podemos... Ah, uma coisa legal nessas coisas é o seguinte Se você faz uma conversa com alguém E aí você apaga Mesmo que se mande um apagar pra todos e tal E você e a outra pessoa apaguem também, tá ligado? Os caras têm como ganhar essa conversa de novo É um apagar entre aspas, né? É, dá pra uma pessoa normal também fazer isso Tipo assim, se os caras entrar com... Não, a pessoa normal não consegue... Não, tem o WhatsApp GB que consegue ver Que porra de WhatsApp GB, cara? É um WhatsApp diferente, você consegue ver Ah, ele tá falando, tem um WhatsApp craqueado Tipo assim, se você conseguir seu WhatsApp Você pode mandar qualquer coisa pra mim Apagar que ele salvou Ah, entendi Não, mas tipo assim, vamos supor que não tem um WhatsApp GB O cara é 4 A PF consegue ir no bagulho do WhatsApp E descolar o que foi apagado Então, tipo assim, apagar e não apagar É, porque ele apagou pros meros mortais É, não pra polícia, tá ligado? A mesma coisa do YouTube Uma vez eu apaguei um vídeo aqui do YouTube Apaguei uma porrada de vídeo Foi, foi uns 10 vídeos Foi, foi uns 10 vídeos Fiquei em choque, aí liguei no YouTube Liguei não, né? Mandei mensagem lá e os caras voltou os vídeos Voltou todos os vídeos Então isso significa que apagou... Que apagou entre aspas, né? Apagou entre aspas Podemos trabalhar no feriado pra arrumar a casa de uma vez e fugir da polícia Pelo contexto do diálogo, os investigadores dizem que o fisiculturista sabia que era investigado Eles só conhecem essa foto do Cariani, né? É Tipo o Insta do Cariani só tem essa foto E a foto que ele tá melhor ainda, né? É Que o vagabundo nem tá assim, velho A foto que ele deu... Hoje ele não tá assim, ó Hoje ele não tá assim, ó Hoje ele não tá assim, ó Eu vi ele pessoalmente, ele não tava assim, ó Ele não tá assim não, mano Tá ligado? Fonte da PF, disseram a Globo News E pros advogados dele, nada, né? Disseram a Globo News Que mesmo chamado pela Receita Federal pra dar esclarecimento Sobre as notas emitidas pela empresa Os agentes observaram que as notas falsas continuam Continuaram a serem emitidas Em troca de mensagens, de acordo com o barará, barará Cariani afirmou que em suas redes sociais ter sido surpreendido Barará, barará, a gente já falou isso também Tal, tal, não tem nenhuma novidade aqui O que ele já falou Aqui é o vídeo que ele gravou Que a gente mostrou ontem Ou seja, não tem nada de novo Não, o novo só é essas conversas Então, mas as conversas não são novas Eu acho que esse é o lance, tá ligado? Não, mas as conversas se remetem à investigação Tipo, como se ele soubesse que estaria tendo uma investigação, entendeu? Pode ser É isso que a polícia... Como também ele podia estar zoando, mas tudo bem Eu acho o seguinte Se a polícia achasse, pensasse assim por um segundo Que o Cariani tá pensando em fugir Ele já teria... O mandado de prisão Ele funciona justamente nesse caso Quem é preso no Brasil, pai? Não, o mandado de prisão é diferente, carai Mandado de prisão é diferente Mandado de prisão não quer dizer que ele vai ser preso, preso Mas ele vai ser preso porque a regra diz que ele pode fugir, mano Mano, se o advogado do cara não teve acesso ao negócio Você acha mesmo que se eles quisessem ele não tava preso? Quem é preso no Brasil? Não, pensa comigo É uma questão de lógica A juíza não liberou os advogados dele verem o processo Pelo menos até ontem Então se tivesse um mandado... Mas o cara pediram, provavelmente a polícia pediu Provavelmente a polícia chegou, apresentou isso aí e falou Ó irmão, o cara aqui tá trocando ideia aqui Dizendo que é pra arrumar os bagulhos Limpar, apagar a luz e fugir Sendo famoso ou não, nenhum milionário é preso no Brasil Ah, já... Depende do lado político dele Nem depende do lado político Nenhum milionário é preso Preso é, ele só não fica muito tempo Nem muito tempo ele fica, mano Não, fico, 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 a gente já teve vários... A não ser que seja assassinato Já teve vários caras presos aí A não ser que seja assassinato Vários caras presos Assassinou o cara Agora... Isso aí, Kaique, já foi esse tempo já, mano Já foi aonde, pai? Esse tempo já foi Não é O cara vai preso, ele só não fica, é diferente Não é, mano A não ser que você seja criminoso mesmo Criminoso Criminoso no nível crime Tipo, sou do Comando Vermelho Eu sou do PCC Eu sou de algo do tipo Agora, as pessoas com muita influência Não é preso assim Eu vejo da seguinte forma, mano Tá ligado? Eu vejo da seguinte forma Eu ainda realmente acho Que ele tá... Não digo a firma Parece que a firma não tá inocente Mas eu acho que ele tá inocente na história Porque eu acho isso um vacilo grande demais, velho Pra quem chegou tão longe, mano Pra quem chegou tão longe, mano Você cometeu uma mancada dessa Tá ligado? Pra quem já estourou Tipo assim, mano, você já alcançou Você já tá ligado que nem agora, né? Não, eu sei É de nove anos atrás essa investigação Não, três anos 2020 pra cá Na reportagem que eu li era 2020 pra cá Mas eu acho que as notas não é tirada de 2020 pra cá, não Acho que as notas é mais de nove anos Ah, eu não sei O que eu li era que era de dois... Mais de nove anos pra cá O que eu li era que era de 2020 pra cá E aí eu olho assim, eu falo Mano, tipo assim Estouradaço do jeito que o cara tá Você... Puta, você perder tudo, mano Vai perder tudo, mano Vai porque, mano A empresa vai ficar queimada Vai perder Porque a empresa do Cariani, mano Ela necessita De tá toda limpinha, velho Tá ligado? Ela necessita, mano De tá toda limpinha Porque, mano, é um... É qualquer coisinha, mano Desmorona, velho Porque a empresa química, velho Se eu não me engano Se ele... A empresa química já tá sempre sendo ali, ó É igual a empresa demolidora A empresa demolidora Ela tá com a polícia de olho nela 24 horas Por quê? Porque se ela for assaltada Os caras têm munição pra explodir um caixa eletrônico Então, tipo... Ela vai tá na mira dos caras direto Se eu não me engano Se der merda pra ele As contas de todo mundo é bloqueada Tipo o Monarco, não é? Todo mundo É Todo mundo, velho Todo mundo da família dele As contas de todo mundo é bloqueada Mas esse tipo assim... O que também... O que também é assim... Vai... Dói se for eu Tá ligado? Ah, vou bloquear todas as suas contas Todas as duas Tá ligado? E a conta do Kaique Nossa E a do Jamal, né? Que o Jamal tem uma conta Já não tem uma nas ilhas dos Caimãs, né? Então, mas quem... Mano, você passou de patrimônio de um milhão Já era, irmão Se o seu patrimônio passou de um milhão Você já não tem mais dinheiro no Brasil Você fica imaginando um monte de... O dinheiro já vai lá pra fora, né? Mas tem uma... Acho que um monte de gente Tipo assim, não tô colocando o caso do Cariano agora Porque senão você bate martelo, né? Mas um monte de gente que tem... Sei lá, o tamanho do Cariano E faz coisa errada Esses caras tem dinheiro em paraíso fiscal pra caralho, né? Pra caralho Pra caralho Não, quem faz o certo tem dinheiro em paraíso fiscal Porque se uma hora... Porque o Brasil come seu dinheiro, mano Que nem cupim essa porra É Tá ligado? Come que nem cupim Então os caras... Mano, você passou de patrimônio de um milhão Você já tá jogando lá fora seu dinheiro Já tá jogando lá fora Não tem jeito de limar esse dinheiro lá fora, tá ligado? Ainda mais agora Você tem criptomoeda Criptomoeda Você tem ações que você pode pôr lá fora Só não me engano, o Monark ficou assim Por causa de criptomoeda É O Monark segurou por causa de criptomoeda Por causa de criptomoeda Se não... Vixe, maria Os caras já tiraram tudo, né? Ah, que os caras limpam 200 pau dele, velho É louco, imagina 200 conto do nada Os caras falam assim Aí, mano, 200 conto bloco Vou tirar um dinheiro Não pode, tá? Por quê? Bloqueou Você fala Puta merda, hein? Tá ligado? Então foi tipo A raspa do tacho dele aqui, né, mano? Porque De resto, ele tinha uma grana Se não, ele tá aceitando do quê agora? O Monark tá aceitando do quê? Ao mesmo tempo que ele tava falando Que ele não tinha acesso ao processo No outro store Ele tava divulgando alguma coisa O quê? Ele tava divulgando um projeto de vida Não sei lá que coisa Eu acho O store dele agora Por baixo Por baixo Deve tá batendo tipo uns 5 milhões E outra A gente tem que tá Por baixo O Brasil inteiro tá vendo ele A gente vai ver um movimento louco agora Também Que é o seguinte Que é o Pra mim É o que inocenta ele Sim Normalmente Nesse caso O que o cara faz? Ele some das redes sociais Ele bloqueia o Instagram dele Bloqueia que eu digo assim Tipo O Instagram dele ainda tá lá Mas Ele deixa Tira foto Não Ele tira comentário Tira comentário Todas as postagens Ele tira comentário Que tal Pra não sei o quê Mas ele deixa lá o Instagramzinho dele lá O canal dele E ele para Faz o mesmo esquema Vai em todos os vídeos Tira comentário Se você entrar no canal do Cariani agora Ele tá funcionando normal Tá ligado? Então isso que eu pensei Tomara que não derrube o canal dele Não, não, não Normalmente é o cara que Não, não Mas às vezes Caralho Porra O que pode acontecer O cara derruba o canal também É, o que pode acontecer é assim Ele A juíza pode chegar nele E dizer assim Ó Legal Seus advogados estão vendo o processo Mas o processo corre em segredo de justiça E o que que isso significa? Significa que você não pode nem mencionar o processo Você não pode falar nada Entendeu? Mesmo que saia na televisão Uma vez Eu não lembro com quem aconteceu isso Que tipo assim A televisão tava falando do processo Mas a pessoa tinha que ficar quieta Uma hora ela começou a falar E ela tomou uma comida de rabo Tá ligado? Tipo assim Ah, a justiça não tá sendo cobrada aqui Aliás, a impressão não tá sendo cobrada Não tá sendo cobrada é você Se o Cariani continuar falando da história Continuar agindo normalmente e tal Isso depõe a favor dele Porque se não, filho Ele já teria Já teria Porque eu posso com você Que o advogado dele chegou nele E ele fala assim Ó, Cariani Primeira coisa que a gente tem que fazer Larga esse celular E para de entrar em rede social Para de aparecer Entendeu? Aposto, velho E ele deve ter falado Não, tá louco Vou fazer isso Alguém foi preso? Não, todo mundo ficou igual a ele Não sei, só se fala do Cariani É, então Nem da véia sócia não se fala dela É, 71 anos Não sei quantos anos de filha Eu só sei que ela tem 71 Por causa do Cariani Por causa do Cariani Tá ligado? Isso que é foda também, mano Eles vão pegar o Cariani Para Cristo agora E a investigação vai ser Isso Investigação Cariani Vai ser investigação Cariani Vai ter uma porrada de sócios envolvidos Não envolvidos, mas Junto nessa investigação Vai ser a Operação Cariani Como outras empresas também Não é só empresas Não, a Polícia Federal vai em cima de geral Vai em cima de geral A Polícia Federal vai em cima de geral A mídia A mídia Só vai falar do Cariani Só vai falar do Cariani A Thamb vai ser o Cariani A Thamb vai ser o Cariani Exatamente, Jamal De todo mundo A Thamb vai ser o Cariani Mas vamos ser sinceros No YouTube hoje Você abre Até o canal de Redpill Fala de Cariani É O nosso Já é o quarto vídeo de Cariani Gordonoide Nem se fala Notícias Maromba Tudo bem Porque Não vamos falar muito aqui Mas Notícias Maromba Parece que tem muito Maromba Envolvida no Notícias Maromba Porque esse canal eu acho que não é só de um cara aleatório Mas tudo bem Mas eu acho assim, mano Todo mundo tá falando do Cariani Vamos supor, mano Vamos supor A Polícia Federal vai lá Grampei o cara Tá ligado Porque, mano A Polícia Federal agora Tá varrendo a vida do Cariani Da mulher dele Do Giga Do 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 outro lá Do Balestrinho Do Mauricião Do Da empregada do Cariani Por que do Giga? Porque tá Mano, andou junto e já era A Polícia Federal vai em cima de todo mundo Do Batista também? Do Batista Ah, mano Eles podem até não estar falando que não tá Mas tá, velho Porque eles estão Nessa hora Eles investigam quem tá próximo a você Quem tá próximo a você? Fulano, Beltrano, Ciclano? Vamos investigar todo mundo Vamos grampir um telefone Como eles grampir um telefone? Eles pedem por WhatsApp? É que ele não É, é Chega no WhatsApp e fala Eu quero saber tudo sobre isso aqui, ó Então, como é que é a quebra de sigilo telemático? Se não me engano, é assim que fala Aí é isso? É um telefone Quer saber tudo, irmão Quer saber o que o cara pagou O que o cara não apagou E-mail O cara tem acesso a tudo É que nem eu falo, mano A gente apaga, mas não apaga, velho Você apaga, mas não apaga É que nem você falou Apaga pras pessoas comuns É igual anonimato Todo mundo acha que tem anonimato na internet, né? Ah, eu fiz um perfil lá Escrito Sakura32 E vou ficar xingando o negão Você pode ficar xingando o negão, velho Eu posso te bloquear Ou eu posso ficar puto uma hora E falar assim Quer saber? Eu vou te denunciar Vai demorar? Vai demorar Obviamente isso acontece mais rápido Com quem tem o cascalho, né, mano? Mas quem não tem o cascalho Vai ter que fazer o quê? Vai ter que entrar na justiça A justiça vai lá E vai quebrar o perfil E isso e aquilo e tal Até descobrir quem é você Aí daqui a pouco eu tô batendo Lá na tua casa Lá com o processo na mãe Você vai estar chorando Falando Não, pelo amor de Deus Era só uma brincadeira Entendeu? Com quantas pessoas Isso já não aconteceu, mano? A gente já acabou Tem gente que fala isso Quando eu falo isso O cara fala assim Ah, negão Mas o cara pode pegar o IP E jogar o IP na Rússia E da Rússia espelhar pra Itália E tal, não sei o quê Tá, mano Não tô te falando que não tá Mas vamos ser sério Quem tem esse tipo de informação Perde tempo fazendo o perfil Da Sakura43 Xingando os outros Tá ligado? Ele não perde esse tempo, né, mano? Esse cara Ele tá clonando o cartão, velho Esse cara Ele tá Tá ligado? É igual Eu já vi uns caras Que tava É, que pra se comunicar Eles não tava usando Tipo, era um bagulho de Não sei se era roubo a banco Ou roubo muito louco Mas eles estavam usando Outro tipo de bagulho Pra se comunicar Como, sei lá Por exemplo Aquele bagulho que o Jamal usou Discord Discord Eles estavam usando Eles estavam usando Outro bagulho que Tipo assim Não ia dar na cara Porque a Polícia Federal Vai no quê? Primeiro WhatsApp 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 é o primeiro Que é o mais prático Pra você se comunicar Com alguém WhatsApp ou Telegram Ele vai em um dos dois E aí eles vai Tipo, em bagulho Onde Tipo, ah Esses caras não vão procurar Nós conversando Sobre isso aqui Entendeu? E vai tipo É uma série Que o cara falava Pelo chat do jogo É Tá vendo? E existe isso É, o cara falava Pelo chat do jogo Tipo, sei lá Dois caras logo em Valorant Porque pro Valorant Você não precisa colocar O Valorant também sabe Que esses dias Eu denunciei um filho da puta Tá ligado? Aí deu, mano Deu uns quatro dias Eu abro o Valorant Aparece uma mensagem Agradecemos a sua denúncia E tal E já tomamos as medidas Cabíveis Viriribororó E você denunciou por quê, o cara? Racismo Ah, pai Pelo amor de Deus, pai Racismo Caralho, mano O YouTube Bebe leite Não, eu aguentei 43 Eu aguentei Mas ele foi lá e me mutou 44 anos, mano Caraca, pai Ah, não Aí não Você falou o que pra ele? Hã? Não, mas é verdade Já fui denunciado Por erros no passado Puxa Parece um ex-presidiário falando, né? Fui denunciado por erros passados Erros passados Naquela época era foda Naquela época eu era muito Muito mal Naquela época eu não Fui denunciado por erros passados Eu não batia bem naquela época E aí? O Valorant não puxou só aquele chat Puxou tudo que eu já fiz E aí me jogou na minha cara É mesmo Os caras fazem mesmo Eu tenho pra mim que eles tem até o áudio, velho O áudio agora tem Agora tá tendo Tem até o áudio Tem até o áudio É só na hora Tipo assim, você fala uma palavra específica Você toma Outro dia eu denunciei o cara Sabe por quê? Por quê? Porque eu peguei o Odin no No segundo round Aí ele foi lá Pegou o Odin no segundo round Denunciado Aí eu fui lá e denunciei o cara Falei, ó O cara Eu denunciei por ameaça Falei, ele está me ameaçando De me denunciar Porque eu puxei o Odin no segundo round E apareceu a mensagem pra mim Me agradecendo Porque eu tinha feito uma denúncia certa E eles Falei, pode olhar o chat Falei, ó Eu denuncio O pai fala Eu denuncio quando, tipo assim Eu tô jogando lá No outro time tem um cara fazendo 40 kills Eu já falo, mano Denunciado Vai se foder, mano Denunciado Tá atrapalhando minha gameplay Minha gameplay Minha play Tá atrapalhando minha play Já logo eu denuncio lá E coloco o trapaço Eu falo Elo maior Jogando no elo menor O Jamal já foi tantas vezes denunciado Que eu acho que o Valoran nem confere Ah, o Valoran já falava O Valoran nem confere Alguém denuncia o Jamal Ele fala Não, é verdade É verdade É verdade É verdade Não, mas olha aí Pra ver se ele fez isso daí Não, não, não Já tem um histórico aqui já Esse moleque é foda Ele larga a partida Ele Né, os caras puxam isso, né Tipo, o cara denunciou o Jamal O Jamal tá certo na história O Valoran não Ele tá errado mesmo Um amigo meu tomou um banho de... Você tem razão 200 horas eu acho que foi, mano É uma semana, né Jamal? Uma semana, se eu não me engano Ele saiu do bagulho Porque o computador travou E ele falou Viado, eu fiquei 10 horas Tentando voltar Eu mandei mensagem pra Riot, mano Eu mandei mensagem pra tudo Olha lá que eu não consigo voltar Você quer ver eu ficar puto? E os caras me denunciou E os caras foram lá e me... Já aconteceu com você De você... De ele travar na base? Não, não travar na base não Travar na tela Na tela de... Na tela que aparecem os cinco carinhas Assim, ó E você ouve os caras jogando E você tipo, mano O que que eu posso... Não começou aqui, rapaziada É, não começou aqui E aí o Valoran vai lá e te banha ainda E te banha, mas é... Isso, o Valoran tem que... O erro é deles e ele te banha É, eles tem que começar a arrumar isso, velho Porque a gente desliga ali Faz uma cota que isso não acontece comigo Mas, mano, já teve uma hora que eu já desistia Falava, ah, deixa aqui Mano, uma hora eu tava travando tanto Que eu senti vontade de quitar Mas eu falei, mano, eu vou aguentar É Porque se eu quitar Esses filha da puta Vai falar que eu saí do jogo Mas os caras falam, mano Só de você Se você desconectou e tal É, eu joguei até o final travando, mano Os caras até falaram, ô, viado Fica tranquilo, né Os caras nem reclamaram comigo Porque eu falei, rapaziada Dá pra ver que o bagulho não tá indo, mano Negão, vocês tem skin no Valoran? Se tiver, qual a preferida de vocês? Eu tenho, mas eu não sei o nome, mano A minha, eu tenho uma Odin Eu só tenho Odin Sertinela da Luz Uma Ari Guion E uma Ari Zoni Eu não sei o nome Pergunta se ele sabe Alguma manobra de skate É, fala aí Três manobras de skate Três manobras do bolo Olho, Varial e Chovic Não, Flip Flip Ele vai beber Uma coisa eu tenho que admitir, mano Uma coisa eu tenho que admitir Eu antes zoava o Jamal Por causa de bagulho de skin Porque o Jamal Comprava roupinha pro Fortnite, né Jamal Fortnite, né Aí, mano No Valoran Mas é diferente É diferente porque a arma e a arma tem poder Não é uma roupinha É o quê? É uma arma É, é uma arma, mano Você tá comprando Pô, você vai comprar uma roupinha, um boné, um bagulho Eu não sei no CS No CS tem poder as armas ou não? No CS é literalmente É roupa pra arma Não sei no CS Mas é roupa pra arma Não é roupa pra arma A gente tem umas pichação Pra arma não tem efeito, tá ligado? Arma não tem efeito Porque o CS é realista É É realista É, é Entendeu? Não é brincadeira Não, porque assim, ó O que que acontece? Você compra uma arma da hora Não compra pela skin Compra pelo histórico da arma É, você compra uma arma no Valoran Você tem uma arma que tem fatality Então se você mata o último cara Acontece tipo um fatality em cima dele Isso pra mim é o que vale você comprar Barulho também Barulho é diferente É isso pra mim vale você comprar a arma É igual eu tenho uma Araxos, mano E é 70 pau, véi 70 conto, né Jamal? Por aí Cada arma que você compra é 70 pau, véi Eu tenho uma Araxos, véi Eu, mano Toda partida que eu jogo Alguém chega e fala Caraca, você tem Araxos? Tenho Mano, deixa Manda uma pra mim, por favor O cara fica a porra da partida inteira Me pedindo uma arma, véi Não, e comigo os caras falam assim Eu tenho skin só de Ares e de Odin Aí os caras Ô, Ferenc Você tem skin de Vandal também? Não Porra, você só comprou skin de Ares e Odin? Eu falei, é Por quê? Eu falei, porque eu gosto Falei, carai, mano Eu só conheço gente que comprou no passe, véi Não conheço ninguém que comprou direto Ou Ares ou Odin, mano Eu tenho Eu tenho quatro facas compradas Normal É, faca eu acho um puta desperdício Faca é desperdício Faca é só pra você ficar puxando a faca É, fica que nem um bocó Rodando a faca Assim, aí morre Faca é desperdício Faca é desperdício Agora Faca tem fatality? Não Que merda Além de tudo, não tem fatality Não, mas quem é que tem o melhor elo daqui, né? Hã? Eu sou ouro 2 O que que isso tem a ver, mano? O que que isso tem a ver? Não, o Caí falou que tá puxando a faca e morrer Ele não chega no ouro 2 sozinho Não, pai, pai, pai Eu joguei um x1 com o Caí que o outro dia Ele achou que eu tava cheatado, pai Ele perguntou Ele perguntou Falei, qual que é o seu truque, mano? Você ligou alguma coisa Irmão, você é muito bom Você é muito Tá bom até demais Tá bom até demais Tá bom até demais É o swing É o swing das estrelas do pop É o Justin Berlake É o Jay-Z O Justin Bieber É o pop swing A Anitta A Anitta São eu, o Pablo Vittar, né? São eles que fazem o pop swing Tá ligado? Ô, os moleque tá perguntando aqui Como é que foi sua formatura, mano? E aí? Minha formatura foi da hora, rapaziada Foi da hora O que o senhor achou, pai? O senhor como pai Eu achei que valeu o dinheiro, mano Porque o lugar era da hora Caraca, cara, assim Nem sei quanto foi, velho Porque essas coisas Eu cheguei numa fase, mano Puta, será que foi aquele pix? Outro dia eu paguei Outro dia eu paguei dois contos e vinte Ó, dois mil e duzentos reais aqui A Cleide falou Ó, faz esse pix aqui pra mim Aí eu falei Caralho, mano Dois mil e duzentos reais Aí ele falou assim É o que, pai? Eu falei, mano, eu nem sei, mano Eu só vou pagar, velho Porque às vezes é melhor você nem saber, tá ligado? Eu quero acreditar que é só o aluguel, mano Sabe quanta coisa, mano? Acho que foi quatrocentos reais Quatrocentos e quinhentos Ah, pagou Tá bom, preço bom Pagou, pagou Pô, é toda hora Quatrocentos mais duzentos contos de Uber Que foi... Cara, mano Às vezes eu vi uns bagulho Que eu achei que eu nunca ia beber Tipo, quatrocentos contos, quinhentos contos Tá bom, mano Há dez anos atrás Tá louco? Tá louco, cara É quatrocentos contos A gente faz aqui em casa Não era Eu vi muito bagulho Eu faço um bonezinho pra você De ser jogado Um papelão e uma cartolina redonda Assim, ó Você põe na cabeça e joga, cara Esse é o problema Você é o quê, cara? Você é playboy? Já que você quer ser feliz Já quer mesmo Vai, vai Fala aí, fala aí Ah, mano Graças a Deus tá bem, mano Fala aí, como foi? Teve comes e bebes? Teve o quê? Não, se teve eu não sei Porque eu vi uma galera passar com suco e água Tinha um suco, suco tinha Tinha um suco, velho Grátis? Grátis 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 Agora o Jamal fez a prova da E-Tec Tá ligado? Para o Jamal A gente tava bem na hora assim No bagulho Perto da fila, né? Da pente Aí ele passou, foi lá Acendeu pra galera Parecia tipo Em Princeton Tá ligado? Stanford Ele acendeu pra galera Assim, ó Pegou o negócio Tirou a foto E foi lá Para a área dele Tá ligado? Mas foi lá Agora o Jamal fez a Fez a prova da E-Tec Tá ligado? De mecânica Se fosse por mim, mano Se alguém falasse assim Pô, Negão Mas você preferia o quê? Eu preferiria que o Jamal Continuasse nessa escola Tá ligado? Graças a Deus Eu posso pagar a escola, mano Então por mim Ele continuava nessa escola E o... Mas tipo assim Se ele passa no bagulho de mecânica Também é foda, velho Porque é É uma puta E-Tec, velho Essa é tipo Disputada mesmo E o Jamal ficou dois anos Disputada pra caralho Dois Dois Ano passado você também tinha passado? Tinha Não, ano passado foi pegado É, ano passado foi mais tenso Porque ele tinha acabado De voltar da pública E já... Esse ano foi de boa Esse ano eu passei direto Nem os professores acreditaram Nenhum Mas eu passei direto Nem os professores botou fé, né, Jamal? Quando eles viram Você já tinha passado, né? Ana, eu lembro uma vez Que na pública Seu áudio tá ruim, ó Vira o microfone mais pra você Que ele tá mais direcionado Na pública eu tava no segundo ano, velho É Na pública eu tava no segundo ano Isso, aí foi Na pública eu tava no segundo ano Eu tava meio vagabundão No segundo, mano Aí eu lembro que era o primeiro E o segundo bimestre, mano Tipo, foi um desastre, tá ligado? Só conversei Só zulei Naquela época Já tava... Ah, pública era isso mesmo, mano Meu primeiro e segundo ano foi isso Meu primeiro e terceiro ano Fiz nada, velho Nada Tipo, na oitava fiz pra caramba Da oitava pra trás Fiz pra caramba No primeiro e segundo fiz nada Eu posso dizer que o meu foi assim também Mano, terceiro e quarto Eu falei, mano Eu não posso repetir Terceiro e quarto? É, primeiro e segundo bimestre Ah, tá, tá, tá Não ano, bimestre Do ano, certo? Do segundo ano Primeiro e segundo bimestre Do segundo ano Tava vagabundaço No terceiro e no quarto, velho Sentei na frente Liguei o... Preciso de nota No meu caso eu nem precisava disso Fiz tudo Fiz tudo Lembro que eu passei sem uma vermelha Aí no terceiro ano foi de ladeira abaixo Que eu comecei a trabalhar No meu... Primeiro, segundo e terceiro ano Eu fiz lá no Caruse Não, segundo e terceiro ano Eu fiz no Caruse Mano, era uma escola dormitório Tá ligado? A maioria da sala... Fez de noite? Oi Ah, de noite A maioria da sala dormia, mano Foi mamão pra caralho O professor de filosofia Tinha um professor de filosofia Ela chamada Almir, velho O Almir, mano Os caras eram... Se eu olhava pra cara dele Você tinha sono, velho Era do latim estrategista Do latim estrategia, mano Os caras eram assim, mano O Almir, ele explicava assim, ó O negócio de filosofia É o que traz pra você Não sei o quê Não sei o quê lá E todo mundo tipo assim, ó Tipo aquela... Já viu aquela cena do Cris Que tá todo mundo dormindo Com a professora chata, lá? Malandro, é desse jeito, velho Mano, e eu assim, mano É falando na Almir É desse jeito Todo dia, assim, tu voltar Te dar uma cadeirada, Almir Meu Deus Por que que você existe? Ó, deixa eu ler um superchat aqui do... Muito chato, muito chato Superchat aqui do... Matheus Matheus mandou um super aqui Muito obrigado, Matheus Matheus Aí ele tá dizendo o seguinte aqui, ó Negão Sou preto e nunca sofri racismo Sempre que alguém diz pra mim assim Eu sou preto Pra mim ele tem que ser da África Que é onde a galera... A única galera que pode chegar e mandar um Eu sou preto Tá ligado? Ele tem que ser da África O senhor é o quê? Eu sou um chocolate Aqui no máximo, velho Você é marrom, mano Tá ligado? Não, brincadeira, mano Eu sei que tem uma galera aqui Que apesar de ser marrom Gosta de dizer que é preto Tá ligado? Matheus O senhor não tem problema com isso? Não, mano Sem preconceitos Quem tem que ter é o pessoal da África Esses que devem achar ruim, tá ligado? Sou preto e nunca sofri racismo No máximo, pessoas escondendo a bolsa na rua Ah, isso daí comigo direto Mas isso ainda... Dependendo de onde você mora Não é mais uma... Até você já fez isso Eu faço uma véia, mano Você já esconde a bolsa Você anda com a camisa do Doce e do Singa Já era, filho Já era Essa camisa aqui Um Havaianas e um boné por lá Já era, mano Já era Moro no interior de São Paulo Aqui é muito de boa Quando eu vejo o Twitter falando do assunto Acho muita forçação Como me preparar para o mundo Mano, igual eu sempre falo pro Jamal O Jamal, por exemplo Nunca passou nenhum perrengue, mano Nunca E eu sempre falo pra ele assim Eu falo, Jamal O mundo é um lugar cruel pra caralho, mano Cruelzaço, mano E as pessoas que pagam de boazinha São as piores, mano Tá ligado? São as piores Igual quando eu falo pra Lana Assim, falo Alana, você não deve aceitar comida de ninguém na rua De ninguém Não deve aceitar bolacha de ninguém Doce de ninguém Não deve aceitar favor de ninguém Principalmente daquelas pessoas Que parecem ser boazinhas Aquelas pessoas que tem cara de legal Essas são as piores Os piores demônios são essas aí, mano Eu falo logo assim, mano O mundo é ruim, mano E pronto Viva com ele, mano Você vai ter que enfrentar o mundão, mano É igual o mar, caralho Tem dia que o mar tá de boa com você, mano E tem dia que o mar tá de ressaca Quer te matar Tem dia que o mar quer te matar E você vai deixar de nada Ai, não vou nadar Não vou mais nadar Porque eu tô morrendo de medinho do mar, tá ligado? Aí você fica na praia e você toma um raio na cabeça Esse e-mail aqui na internet Eu já conheci tanta gente, velho Que fala como política, né? Fala de política igual meu pai, assim Que eu olho, mano E parece... Tá ligado a Hillary do... Do maluco no pedaço? Do maluco no pedaço Que ela fala que às vezes ela quer salvar a Amazônia É Que ela fala Meu, me reuni com o Tom Cruise E gente, a Amazônia está... Tipo, é... É uma galera assim, mano As queimadas Na direita e na esquerda Os pobres, não sei o quê Não sei o quê lá E você olha É um puta rico Que ele tá cagando pra você Pau diz, irmão Se você passa fome ou não É isso, mano Mas quando liga a câmera Ele é o cara mais preocupado Em saber se tem um alimento na sua boca, tá ligado? Isso, isso, mano Isso te consome a vontade de você dar um... Sabe? Você tá um... Um de direto Mas você entende que o mundo é assim O mundo é assim, mano O mundo é assim E isso... Sabe? Eu vou... Não tem como mudar Eu vou ler esse superchat assim Porque esse daqui tá engraçado Vou até gravar aqui pra facilitar o trabalho do Kaique, ó Olha lá, vai vendo, ó Superchat aqui da Letícia Tá ligado? Deixa eu arrumar aqui pra vocês poderem ver o superchat dela aqui, ó Letícia manda um superchat Ô, Jamal, tira o microfone da minha frente aí Calma, eu acho que o senhor não colocou pra gravar O senhor colocou pra iniciar a transmissão Deixa eu ver Ah, então volte Volte O profissionalismo aqui, ele é... Aqui tá... Tá foda É que o... O Jamal tá na frente O profissionalismo aqui, ele é de outro mundo Aí, vamos lá Ninguém tem esse profissionalismo aqui na internet O Jamal também é uma cabaço, velho, ó Olha só assim Você acha que esse é o último? Ano que vem vai mudar tudo Vai vir os microfones Ano que vem vai mudar tudo Vai vir os microfones Chiris Chiris Tá ligado? E só isso também Mas tem que tomar cuidado com o Haddad Que o Haddad tá foda também Toma cuidado com o Haddad, tá ligado? Se não ele engrampeia nóis Igual o que é fazer com o Cariano O pessoal falando na internet Tá chato, velho Tá chato, tá chato Tá foda Tem que tomar cuidado Aí, ó Vai vendo a fita, mano Vai vendo a fita aqui, ó Superchat aqui da Letícia As ideias do Superchat da Letícia Bença pai Deus te abençoe Não tem nada a ver com o assunto Que a gente tava falando de outro assunto Obviamente, né? Não tem nada a ver com o assunto Mas preciso de uma dica Na verdade, ela escreveu De uma dicas Tá ligado? Como assim? Uma dicas Ah, tá Meu namorado quer que eu libere o cu Mas nunca fiz Como fazer para ser bom para os dois? Tá bom, né? Você viu a pausa aqui, entendeu? Meu namorado quer que eu libere o cu Mas aí Tá bom, né? Vamos responder a Letícia Aliás Letícia, a fita é a seguinte, mano Eu não sei quantos anos você tem Então eu acredito que se você tá assistindo a gente Você deve estar na berola ali dos 20 O nosso público aqui no Eu Sou Seu Pai Ele vai dos 15 aos 25 Assim, a maioria, tô falando Lógico que a gente tem público mais velho Mais novo Não sei o que O meu conselho é Não dê O meu conselho é não dê Quando você acha que você tem que dar O seu fiofóxico Porque se você der, Letícia É uma parada É o... Como que eu vou explicar, mano? É como... É como uma corrida de Fórmula 1, tá ligado? Não, melhor ainda Melhor exemplo É como se fosse o Brasileirão Tá ligado? Aí você ganhou um jogo É uma partida ali Um sexo Você fez um sexo Pá O cu tem que ser, mano Quando o cara ganhar a final E é aquela final disputada Não pode ser uma final por pontos Por pontos corridos Porque ele foi muito... Não Tem que ser um bagulho E eu pique troféu, mano Você tem que dar esse barato aí Quando for um troféu Tipo... É, mano Sabe por que, Letícia? Porque você é nova Ele é cabaço Tá ligado? Ele vai... Ele vai... Ele vai com muita sede ao pote Entendeu? É, porque, mano Pra você... Você tem que... Você tem que trocar ideia Com suas amigas Pra você fazer uma chucra O seu anel virgem É o seguinte Primeiro você tem que fazer uma chucra, certo? É Porque... Não é dar o bagulho Que você acabou de cagar Vai dar o bagulho Pro cara Só com papel higiênico É foda, tá ligado? Você tem que... Você pesquisa isso Como fazer a chucra? Tá, lava rápido Primeiro... Você precisa levar seu anel no lava rápido É, mano Primeiro o bagulho Bater uma vap nele, velho Primeiro o bagulho que você tem que fazer Depois você bater uma vap, velho Eu não sei qual é o tamanho da ferramenta do seu marido Isso, também tem isso também Se a ferramenta dele for grande Mais um motivo Se a ferramenta dele for grande Mais um motivo Porque às vezes, mano Às vezes ele tem uma ferramenta lápis É, então aí vai ser suado Que vai ser suça Tipo assim, você não vai perder nada Você não vai perder nada Agora, se ele tiver uma ferramenta Se ele for negro Se ele tiver um microfone... Se ele for negro Se ele tiver um microfone churros É Meu conselho é Se ele for negro Não dê É Não dê Por nada A não ser, mano Que sei lá Ele salve sua vida Sei lá O carro vai se atropelar Ele se joga na frente E não é ele te empurra Pra você não ser atropelado É ele tipo assim Ele te empurra E ele acaba sendo Pelo menos tomando uma porradinha do carro Tá ligado? Aí é um dos quinhentos E pá Mano, é meu conselho Por quê? Vai te machucar Tá ligado? Dependendo de que tipo de negro ele é Tá ligado? Que só o fato dele ser negro Já vai ser Se ele for preto Se ele for um... Se além dele ser negro Ele for um preto Tá ligado? Ele for afro Se ele for negro ou dê negro? É, negro Entre os negros A gente olha e fala Caralho, esse é negro Eu sou tipo Negão Mas tipo assim Baiano, baiano É Porque mãe e pai da Bahia Mãe e pai e etnia Tudo da Bahia Exatamente Então tipo assim Eu tenho sangue Mano, correndo na veia de baiano É isso aí Meu pai e minha mãe são de lá O senhor nasceu aqui Mas a mãe do senhor é de lá E minha linhagem também é de lá Então tipo assim Baiano, baiano Então tipo assim Machucaria alguém? Vai machucar Eu vou machucar alguém A anaconda baiana Eu nem tento O cara vai te falar Olha o que eu já sei Que o namorado dela já deve estar falando Ele deve estar falando Não, a gente tem que fazer Porque eu te amo E é seguro Não cai nessa de que é seguro Por quê? Porque se ele gozar dentro de você Vai escorrer E tu vai engravidar pelas coxas Vai na minha Não vai Esquece o bagulho de é seguro Tá ligado? Que não tem porra nenhuma segura aqui não Entendeu? E outra, mano É o seu troféu, mano Tá ligado? A não ser que você seja trans Aí é tipo É o troféu de merda, né? É o troféu de merda É o seu troféu Você quer mesmo dar o seu troféu No meio do campeonato O que esse cara fez Pra ele merecer isso? Ele já te pediu em casamento Ele já te levou ao altar Porque se ele só te pedir Ele só tá indo bem no campeonato Sim Ele tem que te levar num altar Ele tem que te tratar muito bem Entendeu? Ele tem que Mano, se você fizer isso agora É a mesma coisa que o cara andar na É a mesma coisa que você chegar numa banca de jornal E falar pro cara assim Ah, posso folhear essa revista? Pode Aí você vai lá e lê a revista Ah, não gostei Obrigado E vai embora É isso que você vai estar fazendo Tá ligado? Mas vamos supor Vamos supor Que você falou assim Não, negão Meu namorado é firmeza Ele entrou O cara tentou assaltar a gente outro dia Ele ia atirar em mim Ele entrou na frente da bala Ele merece o meu fiofó Certo? Agora você tem que pensar Já tá afim de dar pro cara? Tô, negão O cara tá, não sei o que Meu conselho é Começa na hora que você estiver transando Deixar ele enfiar o dedo em você Certo? Deixou ele enfiar o dedo? Tá, negão Tô aguentando o dedo do cara Tal, tal Já tá começando a dar uma assiada Pá, não sei o que Aí o que você vai fazer? Letícia, né? É a Letícia? Deixa eu ver o nome dela mesmo Não, eu vou falar É Letícia Letícia Aí, Letícia O que você vai fazer? Você vai falar assim Não, chegou o grande dia Você tem duas opções Se ele for branco O dia C chegou O dia C O dia D De crer, não é nem o dia D Agora eu entendi É o dia C Se ele for branco Se ele for branco, tá ligado? A probabilidade dele ter uma ferramenta lápis é maior Então aí, mano O que você vai fazer? Você não consegue? Tá ligado? Sei lá Faça alguma coisa que escorregue Entende? Sei lá Manteiga Nem no filme do... Esqueci o nome do filme Tem um filme que o cara taca a manteiga na bunda da mina E vambora Tá ligado? Vaselina Manteiga Entendeu? Tipo assim, ó O seu anel tá aqui, certo? É O cara já colocou dele Pô, pelo amor de Deus Faz uma chucres, mano Porque o bagulho vai dar uma fedidinha Aí você vai ficar... Você vai trancar Que você vai falar Porra, tá? E tem os plugs também, tá? É Você sabe, tem os plugs Se você quiser deixar um plug já lá no jeito É Atrás de você Quando ele vir com o lápis é melhor Não deixa ele vir com sede ao pote, tá ligado? Mas ele vai Homem é foda Então, mas ela tem que... Quem não vai é o experiente Ela tem que deixar explicado bem Porque sede ao pote Só vai te machucar e você não vai gostar É isso aí Deixa o bagulho ir Nem que seja, mano Em câmera lenta Mas entrando naturalmente Uhum Bem naturalmente Quer um outro conselho bom também? Bem devagar assim, ó Bem devagar Esse conselho vem do filme... É... Carandiru? Não Como é o nome daquele filme, mano? Cidade de Deus Esse conselho vem do filme Cidade de Deus Pega uma banana Verde Tá ligado? Não pode ser Uma banana nanica Verde Lava ela, obviamente Tá ligado? Você não sabe onde estava essa banana Entendeu? Aí você dá uma esquentada nela assim no fogo E enfia ela na sua xereca Entendeu? Pior que no conselho de Cidade de Deus A mina fala isso Que ela explica pra uma outra como fazer E aí você vai lá Lubrifica O rolamento Tá ligado? E deixa o eixo do cara entrar Simples assim, mano Não sei como você É mais específico Mas meu conselho é Não dê Não dê Porque no momento em que você der Na cabeça desse cara Você vai pertencer a ele E na sua cabeça Tá ligado? E na sua cabeça você vai pensar assim Meu Deus Agora eu sou desse cara Porque eu já dei o toba pra ele Tipo assim Você passou todos os... Tipo assim Não tem mais o que ele descobrir em você Não tem mais Meu conselho é não dê Não é o cara dando um beijo no seu toba Não é É o cara enfiando a ferramenta dele Isso Passou do prazer só seu Pra o prazer dele gigantesco Tá ligado? É isso aí Você tá ligado que o prazer é mais dele Então por isso que eu tô falando Que ele tem que merecer A não ser que você seja uma safadona do sexo A não ser que você seja como outros moleques Que mandam superchat Querendo a nossa autorização Porque tem uns moleques que tá doido Pra dar o fiofó e fica assim Pô, negão E tal Mas como que você vai pensar de mim? Eu falo, mano Vai na fé O moleque precisa da nossa autorização Mas dizem que a excitação do homem Vem na próstata do homem É Vai lá você Citar a sua próstata Já ouvi falar disso daí Já ouvi falar disso daí Entendeu? Ela mandou alguma coisa Se o cara é negro ou branco? Não sei, mano O cara é negro ou branco, Letícia? Depois a Letícia ajuda nós aqui Pra gente saber qual a cor do mano Pô, só manda A ferramenta dele é bacana, médio É, mano Vai doer Será que ele é japonês? A ferramenta dos bacanas É uma ferramenta dos bacanas É uma médio Ou é aquela Vai doer Ele é japinha, é o negão Ah, se ele for japonês Tá tranquilo Não precisa nem lubrificar o bagulho Vai, vai Você dá um cuspe ali no pau do cara Já vai embora Obrigado Matheus Mandou um superchat aqui Também dizendo É o primeiro Matheus É, o primeiro Matheus Ele mandou aqui, ó Negão Ser o orca... O que porra é essa? O orca-holic Aos 20 anos Em busca de um futuro melhor Você acha saudável? Empreendo mesmo Empreendo mesmo Deixando a diversão de lado E focado Primeiro eu tenho que saber O que é um orca-holic Toma aí Deixa eu perguntar pro Google O cara que vende cursos online Só pode, Jamal Tem bem o naipe do cara Que vende um curso online Tá ligado? O orca-holic Viciado em trabalho É o Kaique O Kaique é um orca- Um orca-holic Sabe nem ler, mano Do caralho, mano O Kaique é um ultralorque Ultralorque, né? Ai, meu Deus do céu, mano Mano, eu acho o seguinte, mano Eu acho que O difícil é você conseguir, né, mano Aos 20 anos Ser viciado em trabalho, velho Tá certo Tem que ser mesmo Não, tem que ser mesmo Mas é difícil, mano Tá perdendo nada nesse mundão, mano Aos 20 anos é foda, hein, mano Só tem moleque desviado, mano Só tem moleque que não quer nada com a vida, mano Tá certo mesmo Seja viciado em você Seja viciado na sua beleza Seja viciado no seu dinheiro Seja viciado em cada dia mais Sua conta bancária fica maior E quando daqui a 10 anos Você vai me agradecer por isso, mano Mas aí não é louco ele ter uma mina? Uma mina não, tipo Uma aqui, outra ali Ele tem uma namoradinha? Sim, também é mais Ele não tem que ficar toda hora Saindo no caso errado E daqui a pouco engravidar uma tonta aí É, também é bom Tem uma minazinha certinha assim, mano É bom também, é bom Se você estiver, melhor ainda Mas eu acho mais é difícil mesmo, mano Entendeu? Ah, mas eu sou viciado em trabalho Eu quero... Tá, mas você é viciado em trabalho por quê? Você trabalha aonde? No McDonald's? É, porque eu sou viciado em trabalho Tipo assim, toda hora eu quero gravar um bagulho novo Mas porque você já enxerga o trampo Como se fosse... Eu já reparei isso O Kaique, apesar de trabalhar pra mim Como ele tá ganhando agora por comissão Ele enxerga o trabalho como... É... Autônomo Então, tipo assim, a sua gana fica maior Então, às vezes o cara fala assim Ah, eu sou viciado em trabalho Mas trabalho o quê? De frentista Eu amo trabalhar de frentista E tipo assim, você não vai... Eu quero ver quantos carros eu abasteço no dia Isso, tá ligado? Tipo essa pegada Eu quero ver quantos carros eu abasteço no dia Lógico que a gente tá dando uma exagerada Mas pra você entender O que é um viciado em trabalho Que quer, tipo, crescer na vida E um viciado em trabalho Que só gosta do trampo dele Tá ligado? Tem cara que não quer crescer O cara já... Pô, o lugar onde a gente vende material Ao fino mesmo A gente foi lá, não foi, Kaique? Sim Caralho, os caras tão lá, tipo, há 20 anos Ou seja, o cara, tipo, desistiu total De querer ser qualquer outra coisa Mas pra ele tá sussa Sim Você pode chamar esse cara de viciado em trabalho? Também pode Porque, tipo, mano Ele tá feliz A gente vê na feição dos caras Mano, você vê que é um cara... Que eles tão trampando e tão feliz, velho É um cara que vive bem É um cara que... Isso, e na cabeça dele, tipo assim Mano, eu não quero... Tá bom pra caralho aqui onde eu tô Tá ligado? Ele não quer ir pra cima Nem pra baixo e tal E pra mim esse cara é um viciado em trampo também Tá ligado? Mas tem cada um, cada um, né, mano? O Caio tá falando A workaholic é quando o vício em trabalho Atrapalha a vida Entendeu? Aí eu acho que é quando você não tá ganhando dinheiro Sim Né? Aí você tá, tipo... Pô, você lembra no ano passado Quando a gente falou de metas, mano? Hum Ah, gente... Se eu não me engano, o senhor falou que queria fazer esse canal bater 100 mil, mano? Foi isso? Eu não lembro Eu não lembro Aí... Puta, só votando... Eu devia ter clipado essa parte, pelo menos Mas qual é as metas pro próximo ano? Eu tenho quase certeza que no ano passado o senhor falou que queria que o canal de shorts, que né, já tava trabalhando, chegasse em 80, em alguma coisa assim, eu acho que na época Ele já bateu? Eu nem sei Não, tá em 72 72 E o canal Eu Sou Seu Pai chegar a um cento e pouco Uhum E eu falei, caralho, mano, Eu Sou Seu Pai a um cento e pouco Ó, o Matheus tá falando que ele falou, ó, sou o cara... Sou o cara que ganha 6.k aos 21 anos, tráfego pago Tá ligado? Tá, mas você ganha 6k e você gasta com o quê? Porque às vezes você ganha 6k e gasta 5 Mas eu acho que não, se ele é viciado em trabalho, mano, vai gastar com o quê? É, ele não tá gastando em nada Não tá gastando em nada Não tá gastando em nada Mas pra melhorar o trabalho dele Não Não Tráfego pago é... Por exemplo, eu contrato o Matheus E aí eu falo assim, ó, Matheus, eu tenho 5 conto aqui, ó, 5 mil reais Anuncia meus vídeos aí por 5 mil reais O cara que faz o tráfego pago faz esse trampo Tá ligado? Hoje, o profissional, se ele for um bom profissional Tá valendo uma grana o trampo dele Porque, assim, muitas empresas estão contratando pra isso Aqueles anúncios que você vê no Instagram, sabe? É um cara que nem o Matheus que fez, não foi a empresa que fez Pode ser grande ou pode ser pequena a empresa Quem tem que ter as ideias é um cara que nem o Matheus Sim Então, 6.k que tá começando ainda, mano No tráfego pago, essas coisas assim Ah, mas 6 mil reais, velho? Quem ganhou 6 mil reais hoje no Brasil? Tá, mas aí são coisas específicas, né? Tipo assim, um editor tira... CLT, tô falando É, na internet... Não, tô falando a maioria dos brasileiros... CLT nem fudendo A maioria dos brasileiros são... Quando eu falo os brasileiros... Ah, entendi, entendi Quando eu falo os brasileiros... Estão fora da internet Esqueça a internet, tô falando dos CLTs Os CLTs quem ganha 6k, mano? CLT não ganha, velho Não ganha 6k no Brasil, né? Tempo ele tirar 6k, mano, livre... Ele tem que estar na... Ele tem que ser gerente de alguma coisa Primeiro que ele não vai ser... Ele tá tirando 8 na carteira E ele... É Ele tá tirando 8 na carteira e 6k livre 6.5 livre Não, carteira como tem? Não, tipo assim, ele tem que ser gerente Eu tô falando assim, ó O Matheus tira 6.k livre Hoje em dia, tipo assim... Pro CLT ganhar 6.k livre, 6.5 livre Ele tem que estar tirando 8 Ele tem que ser um puta de um encarregado Puta de um encarregado... Acho que gerente, acho que nem encarregado, hein, mano Será que encarregado? Gerente, já Gerente, gerente Gerente, encarregado, acho que não tira, velho É Encarregado, não tira Em empresas muito picas, você ainda é registrado Mas em empresas menores, você é registrado com menos É E os caras aumentam e falam assim Mano, nós vamos te registrar em 2, só que nós te pagamos 3 por fora Então, tipo assim, você vai receber 5 mil Só que você só vai ser registrado em 2 3 nós pagamos por fora Porque aí ele paga menos imposto pro governo, entendeu? Ó, vamos lá, metas pro ano que vem, vai Pra você clipar esse pedaço aqui depois Qual que é a sua meta, Kaique? Mano, minha meta é ganhar... Meta empresarial, vai, mano Que meta de vida a gente provavelmente vai estar do mesmo jeito Meta, é É, meta de vida a gente vai estar do mesmo jeito Meta empresarial Cara, meta empresarial, ganhar mais de 10 mil Hum Aprender um básico de inglês Isso é, mano, vou começar de janeiro Mas eu vou, eu quero começar sozinho Não quero começar com ninguém, eu não quero, eu não quero ninguém Não quer trocar ideia comigo em inglês Não, não quero, não quero trocar ideia com o senhor Não quero ideia do senhor Eu quero começar um bagulho meu Eu sinto que quando eu começo coisas Parece minha mãe, eu dei dia na academia Não, 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 não Meu pai, é A mãe da, a cliente fala igualzinho Não quero fazer aula com o senhor Não quero ser um negócio de pai e filho Esquece que eu existo Deixa eu fazer meu corre sozinho, tá ligado? Então eu quero começar sozinho Um básico de inglês Ganhar mais de 10 mil por mês Sar, sabe? Sar, sar, beira, pô, né? Sar, beira, tem que fazer português primeiro Melhor fazer português, depois fazer o inglês Saber deixar o meu dinheiro pro futuro Porque eu quero, não quero só guardar numa poupança ou algo do tipo E também não quero ficar igual favelado investidor Eu só quero, sabe? Saber o que eu tô fazendo com o meu dinheiro Não perder dinheiro Isso, bem regradinho ali, ó Escolar pelo menos uma seliczinha da vida aí Isso, isso, isso Essa parte vai pra cá, essa vai pra lá Comprar um carro Tô muito afim até o meio do ano de comprar um carro E se Deus quiser aí Essa mina que eu tô pegando Eu tenho um namoro sério pra dar uma sossegada Oh! Aposto que ela começou a ver o resenha Ainda não, é Ela mandou mensagem Eu tô preparando ela pro ano que vem Aposto que ela começou a ver o resenha Tô preparando ela pro ano que vem Mano, minha meta, velho Minha meta, deixa eu ver É... Eu não garanto que eu vá fazer essa Mas eu vou trabalhar em cima disso, tá ligado? É montar um estúdio Num prédio comercial Tá ligado? Montar um estúdio Num prédio comercial Que de preferência seja perto do meu trânsito Entendeu? Alugar um apartamento lá no meu prédio Pro meu pai, pra minha mãe Apesar de que eu sei que eles gostam de ficar aqui, né? Que aqui é terreno Também é foda Pelo menos você, tipo, sai e vê o sol, tá ligado? Dobrar o dinheiro que eu já ganho hoje Entendeu? Dobrar o dinheiro que eu já ganho hoje Se conseguir pagar os bagulhos pro Jamal, tá ligado? Se ele continuar na escola dele Continuar na normal Tentar tirar Botar a Lana numa escola ainda melhor Do que a que ela tá Apesar de que eu acho que a Cleide não vai querer Embarcar nessa ideia Mas eu gostaria que ela estudasse numa escola ainda melhor E... É isso Se Deus quiser Conseguir botar o meu programa na televisão também Entendeu? Bom, a minha é ter o computador E tomara que o meu segundo livro Estore mais do que o primeiro, né? Porque a minha meta já é o primeiro estourado Então, eu tava vendo com os caras Se o preço que os caras me cobrou tava bom E os caras falaram que tá bom pra caralho Sim Não tem onde emagrecer o orçamento Aliado? Aí eu provavelmente vou lançar lá pra fevereiro Fevereiro, março Bom, as minhas metas é Uma que eu já vou fazer esse ano Que é comprar um monitor 144... 145 hertz É... Aumenta Ah, peraí, 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 peraí O canal maior bateu um milhão De inscritos Ah, boa Esse canal aqui Bater pelo menos 300 mil inscritos Eu acho que a gente passa 350 Eu acho que a gente chega a passar Tá ligado? Mas bater 300 mil inscritos nesse canal E eu acho mais fácil bater 300 nesse Do que bater um milhão no outro E o outro tá mais perto de um milhão Do que esse de 300 Tá ligado? E... Deixa eu ver aqui também É isso mesmo, né? Virar o ADM da Pan Virar... Não, então, mano Porque eu quero bater esses bagulhos Sem contar com o dinheiro de outros lugares Tá ligado? E conseguir uns patrôs Mas pra gente patrô é foda, velho Patrô é difícil pra caralho A minha é bater meu primeiro milhão Bater seu primeiro milhão Fazer uns 6 em 7 Tá ligado? Fazer uns 6 em 7 É comprar um computador novo Realmente bom Com umas peças boas Esse daí eu duvido que eu consiga fazer Porque eu vou acabar Comprando coisas no valor, né? É que eu... Sempre que você junta Aparecem umas coisas boas, né, Jamal? É... Eu não quero nada Eu tô de boa assim Contanto que continue do jeito que tá hoje, né, Jamal? Contanto que continue do jeito que tá hoje Ele é tipo o senhor na infância Eu tô de boa, mano Só me deixe em paz, velho O que você quer? Nada, mano Pior que eu na idade do Jamal Eu tava assim também Eu quero dar uns beijos, velho Que a única coisa é que o dinheiro não compra ainda No meu caso, tá ligado? Pode crer, né? Jamal, o que você quer com 16, mano? Só dá umas beijadas É isso, mano Mas e o... E o isso aqui? Não, mano Eu tô a fã, tô na academia Eu já tenho... Já tenho o dinheirinho da academia Na academia paga É, mano Como toda besteira que eu quiser Não, mano Eu tô de boa, velho Posso sair com meus amigos pro shopping? Eu só não posso chegar na minha mãe e falar Mãe, me compra uma mina, tá ligado? Mãe, me compra uma mina Tipo, eu não posso... Tem coisas que o dinheiro eu não compra Pelo menos não por enquanto, tá ligado? Na idade do Jamal eu ainda não compra No máximo, no máximo Comprar um iPhone Mas só se eu tiver muita vontade Porque eu não gosto dessas coisas não Porque eu tenho no computador E... Não, porque aqui, ó Aqui eu já vou mudar Aqui eu já vou mudar Aqui eu já vou mudar algumas coisas, ó O meu PC mesmo O meu PC vai pro Jamal Eu escolhi um PC bem melhor, tá ligado? Vou melhorar esse computador também Peguei um PC da hora Peguei um Apple, tá ligado? Um Mac E... Tá ficando pensando? Não Só o GTA 6, velho Ou o senhor vai ficar jogando de cara pra essa televisão Ou o senhor vai voltar pra casa correndo pra jogar no GTA Ou vai fazer live O senhor vai achar um jeito de fazer live O senhor vai achar um jeito de fazer live Que é o jeito de convencer a Cleide Sim, eu tô vendo a hora do senhor grudar, mano Se a Cleide fala Alessandro, eu quero assistir televisão O senhor vai comprar uma televisão Vai jogar, tipo, no quarto do senhor Não, o GTA... É que o GTA 6 não sai ano que vem, né? Ele sai no outro Sai em 2025, cara É 25 O GTA 6 é 25 Vai nas próximas metas É, nas próximas metas O senhor vai zerar dois homens e meio de novo, né? Agora vai ser num aplicativo honesto Porque assim, mano Aqui... Eu quero começar Eu quero começar a streamar no TikTok Eu quero começar a streamar no Twitter Eu tenho essa vontade, tá ligado? De ampliar No Twitter? No Twitter faz live? No Twitter faz live Faz live Eu te falo isso, mano Por causa da Jovem Pan, velho Porque quando eu olho... Eu falo muito da pirâmide de Maslon Por causa disso Do andar que eu tô É meio bosta fazer isso Mas do andar da Jovem Pan Quando você começa a ver os caras Que tá bem mais alto que você fazendo Aí você fala Caralho, mano Se os caras tão fazendo Tem um lance aí, né, mano? Tem que prestar atenção nos caras Que tá nos andares acima, tá ligado? Mas você já reparou que Outras pessoas não têm essa visão Tipo, sei lá Coloca as outras emissoras Tipo Record, Band Ó, Record Record e... Não, se eu não me engano A Band A Band, ela faz um programa Do Jogo Aberto E a do Donos da Bola No YouTube Então, tipo Eles têm essa visão Já a Globo, não Não A Globo é fechadora pra tudo Tipo assim, mano O meu bagulho Ou passa no Globoplay Ou passa na televisão Na real, porque a Globo Quer receber do YouTube Tem esse projeto Dela, dela Quer receber do YouTube Do YouTube Pra passar o bagulho dela No YouTube? É, é um projeto Que eles estão tentando Enfiar na lei lá Esqueci o nome da lei lá Sim Mas o... Eles querem fazer uma parada Tipo essa Mas o jogo aberto E o bagulho Tipo assim, mano Eles colocam tipo 500 mil pessoas simultâneas Tá ligado? É muita gente Mas eles entenderam Que eles conseguem vender Essa publicidade forte também Forte também Forte também E ela é uma publicidade Que tem um número forte Na hora ali Sim E é mais concentrado também Que impacta, tá ligado? Que impacta pra caralho É que nem eu, mano Às vezes eu falo com as pessoas Assim, eu falo Mano, eu queria ir pra televisão Eu quero nesses canalzinhos pequenos Poder falar assim Eu estou no canal tal Na TV aberta, tá ligado? E aí a pessoa às vezes fala Não, você é doido, mano Você quer ir pra televisão Tá todo mundo saindo Eu falo, não Tá todo mundo saindo não, filho E quando a Globo fala Que tá ruim Ela tá com 15 pontos no Ibope A Jovem Pan chora Pra fazer 0.5 Não é 13 É 0 pontos É menos que 1 0.5 Ela já goza A galera goza lá Quando dá 0.5 Imagina as outras emissoras Imagina as outras Se a Globo tá fazendo 15 Quer dizer que as outras Não, 15 quebrada Ela tá 15 Tipo assim Nossa, a Globo perdeu 40% 15 pontos no Ibope Fala porra Porque também, ó Se você for colocar A Globo do ano passado Tava o maior estouro Tava aquele cabelinho Isso Aí o bagulho tava batendo Os vinte e oi Cabelinho Aí deu uma caída Mas aí os caras já fazem Alguma coisa que sobe e tal Mas também, mano A Globo não para de fazer Não olha o novela Que os caras tá fazendo Tá fazendo um cara Brutamonte Um cara do sertão Tá ligado? Meteu a abelha no meio Alagoano mesmo Sertão Pegando um gay Tipo assim Não é um casal gay Comum Tá, mas sabe que tem uns gays Não, eu sei, mano Mas tipo assim Geraldão, né? Tipo É o gay Geraldão Mas não tem um casal gay da hora Não tem um cara gay Que ele só Ele só é um cara gay Você torce por ele Porra, eu quero Eu só quero ser um cara gay Tá ligado? Eu quero torcer por ele Não, sempre todo gay Precisa ter uma cena Onde vai dar uma lacrada Tá ligado? Aí é onde ele perde o público Ah, mano Aí é chato Aí é onde ele perde o público Tá ligado? Cara, é igual eu falo Eu dou exemplo, mano Só pra isso Eu dou exemplo O Alan Harper É o melhor exemplo Ele é um cara que Tá ali tipo prefeitura Tampa qualquer buraco Exatamente Tipo Trevor, tá ligado? O cara tampa qualquer buraco Mas ele não precisa de um show Pra tampar buraco Ele só tampa Caralho Só tampa e já era, mano É, mano Ó Muito obrigado aí Por vocês terem ficado Mais um ano com nós Aqui no Resenha Ano que vem Tem mais Resenha de Pai e Filho Ano que vem tem mais Resenha Só que o Resenha de Pai e Filho Volta uma semana depois Em comparação com O canal maior Ainda vou continuar colocando aqui Um videozinho por dia aqui Pra gente ficar Resenhando aí Do que tá rolando Pega lá do ano passado A partir de segunda-feira Eu não vou estar aqui No microfone aqui Passando a visão Falando pro meu pai Que vai ser o vídeo de hoje Vai ser Então tipo assim A partir de segunda Que é o dia Vinte É vinte? Não, nem vinte Sei lá Dia dezoito Dia dezoito Dia dezoito Eu só vou voltar no dia Cinco Cinco Isso Só vou voltar no dia Porque eu vou pra praia Vou dar uma viajada Certo? E eu tô de boa Eu vou tirar minha cabeça Não quero saber de praia Não quero saber Pai, eu não quero saber Mas eu vou colar na praia Que eu vou colar no empreendimento De um parça aí Que tá lá em Santos Que dia? Dia vinte e três Pra ficar tipo Eu vou colar Sábado? É Sábado O mano fez um café Lá em Santos Eu vou colar lá, mano Mano, quer um dica? Quer uma dica? Fala esse final de semana Não, não Tem que colar no final de semana Depois ele já tá com a cafeteria aberta Porque ele montou uma cafeteria lá Porque vai Mano, vai ter gente Que vai descer pra praia No dia vinte e três, né? E você vai pegar um transe E você vai ficar puro Ah, vou nada, mano Vou lá, vou lá Pai, você já ficou bravo Pra ir pra tira Pra subir vai ser de boa Ah Porque subir ninguém vai tá subindo Mas pra ir Pra ir vai ter uma galera que vai descer Por causa que é bem no sábado Véspera de Natal Uhum Não véspera de Natal Mas um dia antes da véspera Então o pessoal vai descer já Pra pegar o ano novo Não tem erro, não Vou colar, mano Nossa, é verdade Colar Parece um dia antes do Natal Cara sangue bonzassa Leva o Jamal, pô Leva o Jamal, pai Vou levar, vou levar Só pra gente ver como é que é Santos E falar Foi mal Valeu Santos, tamo junto Xalibral É só o que eu sei de Santos Pelé Série B É isso aí, obrigado Você vai chegar e vai falar Pra toda a comunidade que tá na Série B Vivo Santos O Santos não cai Tamo junto, pessoal Até o ano que vem Até o ano que vem Não que eu vou tá aqui amanhã Só o Rezinha que é até o ano que vem É nóis, pessoal Tamo junto Feliz 2024 É isso aí Boas festas E para de ser